E mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. E aí, galera, estamos aqui, certo? Chegamos na hora, né? Na hora de ir embora, quase, que a gente tá entrando, né? Vindo esse bate-papo, bota uma roupa, bota outra, bota outra, bota outra. Porra, tá bonito, tá elegante. Tá colorido, rapaz. Ah, da França? Cumpri na Torre Eifo. Na Torre o quê? Na Torre Eifo, lá apresurado, lá. Na Torre Eifo. Comeu um Eifo, na Torre Eifo. Tinha um caminhão fedendo ali a camisa, saiu de virar essa camisa aí, o glô, glô. Aham, porra. Pode caber colorida. Cheio de gatinho, é glô, glô, é, 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 é. Oi. Eu quero agradecer. Aqui, Sérgio. A paciência de todo mundo que fica esperando a gente entrar no ar. Agradecer a você que votou na gente, no Prêmio Ibest, o Prêmio Ibest. Ah, isso é maneiro mesmo. Existem 32.565 podcasts. Deve estar em 77. 32.000, é. Cada dia nasce um podcast. É, vai nasce um podcast todo dia. O Ibest é o Oscar da internet e nós estamos, pelo Ibest, entre os 20 melhores podcast e videocast do Brasil. É isso aí. Então, nós só temos que agradecer. Sanky. Ah, são 15 milhões votando. Obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva no canal. Toca o sininho. Dá sempre essa moral pra gente, meu glô, glô. Isso. Pra que a gente passe aqui sempre com vocês. Terça e quarta ao vivo. Então, isso aqui ao vivo. E o papagaio voando. O papagaio está voando. No horário. Atrasado. Voando com as asinhas. Mas não é um atraso, não é um atraso. O pessoal fica ali. É charme, né, Sérgio? Mas não é charme. É charme. Realmente, eu nem sei o que aconteceu. Porque eu estou aqui desde 7h15. Oi? Desde 7h15. Ah, mas é cara de pau mesmo, né, bicho? Eu estou aqui desde 7h15. Agora, fazer a culpa de você agora. Claro. Ah, esquece, meu irmão. Claro. Culpado é você. Atenção, Sérgio. Todo mundo ligadinho aí. Daqui a pouquinho eu vou falar onde é que eu vou estar em Santos agora, dia 6. Opa. Oi, meu amigo. Tu vai apresentar essa menina. O que ela faz de sucesso pelo mundo afora, né, Bicho? Essa daí é uma estrela, né, rapaz? Tem um monte de história. Ela é uma estrela. Conheceu o Michael Jackson. Ela é internacional, né, Sérgio? Conheceu o Madonda. Agora, o papagaio está ficando tão chique. E agora são atrações internacionais. Conheceu o Paul McCartney. Ah, ela conhece todo mundo. Conheceu o Joleno. Morou na Inglaterra. Joleno fez uma música para ela, né, irmão? Fez com ela, inclusive. E tal, a Yoko ficou puta. Foi uma loucura o negócio. São muitas coisas que vão ser citadas aqui. É. Mas você vai apresentar ela como... Mas ela... Não, vou deixar que ela se apresente, porque ela é uma das maiores vozes do Brasil. E já fez milhões de hits, muitas músicas e muitas novelas. E sucesso fora do Brasil. Isso lá atrás. Então, vê se você lembra dessa. É você que vai cantar. Vamos lá. Raiô, sol, olha o mar que alegria. Senti você viver em harmonia. Eu vou buscar no silêncio do teu mar. Linda sereia. Quero ouvir. Vai, Sérgio. Manjá. O Dória e Manjá. Oi, pessoal. Debora Blondo. Oi, que linda. Debora Blondo. Essa voz é... Alerta, Debora Blonde. Essa voz linda, meu amor. Que delícia estar aqui com você. Demorou, mas conseguimos. Demorou. Demorou e chegou. A agenda da Débora é complicada, meu amigo. Pra gente conseguir marcar Uma hora a gente conseguiu A gente sempre se encontra Eu sempre com a mesma carinha Porque eu te conheço há 3 milhões de anos 3 milhões de anos Eu não era nascido Você tava ainda com a Mary Você tava com a Mary ainda Meu Deus Mais de 100 anos Tava devolando os rolos ainda Ah, eles estavam ainda ficando Tinha um rolo ainda Mas tu é daquela época lá Da Gávea lá Foi da Gávea Eu tava naquela Eu tô separado da Mary há 35 anos Então, mas foi isso, foi logo ali São muitos anos, né, cara Foi mesmo, cara Tu também não, né Mas tu deu muito trabalho Você deu muito trabalho Eu dei trabalho Nós todos demos trabalho Você deu muito trabalho Os caras ficavam afir dela É, sofriam, né, Sérgio É, teve cara que se apaixonava pela Gávea É mesmo, é Sofriam Conta aí, conta aí Já sabe que alguma coisa Já vai chegando já chutando balde Eu vou deixar ela contar Eu vou ter que contar Porque ela namorou de Gávea Você vai ter que contar quem você namorou É mesmo, é passou o rodo, Sérgio Passou o rodo Passou o rodo, Sérgio Naquela época Naquela época Naquela época Naquela época Todo mundo acho que passou o rodo, né No meio artístico Era uma época de muito amor Muito rodo De muito amor Ali nos anos 90 ali Era uma época de... O amor estava no ar E a gente que fazia teatro Daqui a pouco Já estava fazendo show Muito rodo também, né Essa tua voz maravilhosa Essa tua voz conquistou o mundo, né Pois é, ó Foi muito louco Porque assim Eu me identifiquei com a minha voz Acho que desde que eu nasci Porque com dois anos Você já estava estudando em San Remo Na verdade Eu comecei a cantar Com dois anos e pouquinho Antes de três anos Meus primos que já eram músicos Você cantava ou tu chorava? Com dois anos Não, eu já falava, né Aqu, falava italiano Porque eu nasci na Sicília É, foi ele italiano É, a minha mãe casou com o meu pai Ela é de origem ucraniana Do sul, né Do Paraná É, tá bem sobre o teu tipo aí Peguei bem em um lado da minha mãe Mas a voz eu peguei da meu pai Que é siciliano, né Que é o italiano É, de origem ucraniano Origem ucraniano mesmo Totalmente, não misturou Eles ficaram uma colonização ucraniana No sul do Brasil, né Seus avós, né Ali, em Paraná Perto de Cascavel Ali tem até hoje Tem até igreja ortodoxa Ortodoxa ucraniana E aí, ela Ele conheceu Meu pai conheceu ela Ficaram de rolo Ele voltou pra Itália Ficaram apaixonados Finalmente, ela foi Casar com ele Na Itália Eles se casaram na Sicília Daí nasceu eu E a minha irmã E eu já apresentava Né Porque assim Na Itália É muito louco Na Itália A música Ela começa na escola Então toda Toda família italiana Tem alguém que já tá Tocando algum instrumento Desde criança Porque na escola Você já escolhe seu instrumento Entendi Faz parte da cultura Então eu tenho dois primos O Piero e o Mário Que tocavam Já tocavam numa banda Um tocava saxo Outro tocava Aquele outro lá Que me deu branco Falta, clarinete É, clarinete E aí Aqui em italiano Não chama pistão Aí Aí eles me colocaram Me inscreveram No festival de São Remo Pra criança Que isso E era de dois a doze Olha só Os italianos Dois a doze anos Isso na Itália é normal De dois a doze Era permitido Você entrar no festival É, o The Voice Kids É, exato Só que na Itália É mais precoce Dois anos Mas dois anos É muito novo Muito pequeno A menina já tem três anos Então, mas eu tava Basicamente igual a Eva Assim, eu sou um pouquinho Mais nova do que a Eva Caramba É, mas você vê Como a Eva já faz tudo também Fala, dança Brinca, inteligente Pra caramba Aliás, a Neto É um escândalo A Eva é demais Ela é igual o Serginho Ela é impressionante A Eva é demais Mesmo expulsão do Serginho Ele já coloca o cílio postiço Nela, né Impressionante É, um show à parte É, um show à parte Mas então Ela se imagina Que eu também Já era assim, entendeu Já nasceu daquele jeito Nasci pra isso Aí, me colocaram No festival de San Remo E eu ganhei Assim, quem ganhava Era assim De dois Eram dez crianças De dois a doze Dez crianças Que concorriam A Itália inteira Então eram Não sei quantas mil Crianças escritas Nossa, até chegar Só a dez Até chegar a dez Só que eles não faziam Primeiro, segundo, terceiro Quarto lugar Porque psicologicamente Não era bom pra criança Ah, entendi Então eles escolhiam Dez crianças igualmente Sim Pra gravar um disco Com dez músicas Ah, que ótimo Aí, eu cantei Nina, nana, mamma Vieni-me com te Nel toleto grande Solo per um pó Una nina, nana Eu te cantero E se te adormente Me adormenterou Que linda, né Que linda Italiano Italiano É outra coisa É outra coisa Internacional Poliglota Internacional Gluglou 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 Vem isso, meu É isso E aí já era Comemos a lasanha Rominha Nossa, imagina A gente comia do melhor De pasta Eu adoro a Itália E aí levaram eu Pra gravar o disco Vamos lá pra San Remo Gravar o disco E aí Quem diz que a pequenininha Chega na frente De um cara barbudo Pra mim era um urso Eu era uma criança E eu tenho memórias De um urso Que sai da caverna De um estúdio preto Tudo escuro Com fone Com troço horroroso Parecia um astronauta Na minha cabeça é tudo isso Urso, astronauta Saindo da caverna Isso que eu lembro Eu lembro Juro por Deus E eu lembro disso Daí eu fico apavorada Vai cantar com ele Que vai cantar com ele O que? Eu vou Não vou Ela disse Não, então eu vou esperar Ela parar de chorar Não parou de chorar nunca mais Tiveram que voltar tudo E não gravei E quem que era o cara, velho? Era o produtor Que tinha barba Era uma pessoa normal Só que eu era pequenininha E via ele como um cara gigante Porque eu tinha dois anos, né? Aí tu não fez cantar? Não gravei Não gravou? Não gravei Não consegui gravar Minha mãe não falou Não vai ter jeito Quando ela não quer, esquece Mas e aí? Aí você parou de cantar? Não Daí eu não parei de cantar Não, parou Você tá falando assim Como criança É, voltei a cantar no Brasil Aos 10 anos No coral Giovanna O Renato conhece, né? Giovanna Coral de igreja? Eita, Giovanna Comecei no coral do Colégio Nossa Senhora de Fátima Coral de igreja Eu era muito boa em religião Eu sempre tive esse lado Espiritual aí forte, né? Aí eu cantava Todas as músicas religiosas Sabia tudo Tô sabendo Do lado espiritual Aí eu fui pro Pro Clube 6 de Janeiro E tinha um coral Só de meninas Lá no estreito Em Florianópolis Tinha um coral Só de meninas E eu lembro Que o Wildo Serafim Era o regém Tomara que ele esteja vendo O podcast Não sei se ele vai estar vendo Vai ver Um beijo, Wildo Um beijo pro pessoal Do Coral de 6 Que todo mundo Tem um carinho muito grande Que eu também tenho E aí Aí ele fez Ele fazia o teste, né? Meu pai chegou comigo E com a minha irmã Aí ele fazia o teste E tinha uma fila enorme Só o ano que vem Era tipo assim Agosto Só o outro ano Que ia poder entrar no coral Então assim Não tinha vaga pro coral Aí o Aí o Aí o meu pai falou Pô, custa a Débora Fazer um teste Que ela já canta Desde criança Sim Né? Daí vocês deixam Um número Dá o contato Quando chega a hora dela Vocês podem chamar E eu querendo louca Pra cantar num coral, né? E aí Começou E aí eu falei assim Tinha um guitarrista Um ampizinho pequenininho Tinha um guitarrista O Vânio Nunca vou esquecer Aí eu falei Tu conhece Côredra de Itapavone? Tava super em alta Côredra de Itapavone? Tu lembra disso? Tem martelo É falando assim Tu conhece Côredra de Itapavone? Aí ele começou Tum, tum, tum Tum, tum Aí parou tudo Tum, 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 tum Meu cuore Tu estás sofrendo Aí começou o pessoal a ouvir Cosa Posso Farei per ter E eu sou Estou vivendo com ti A coisa da Rita Pavone Era bem de agudão, né? Aí eu Cantando igual E eu mitava a Rita Pavone Naquela época Fazia assim Rita Pavone era um sucesso Tira 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 É Porra Tira Que cansa Eu farei Ai não Eu darei Testar É muito bom É a única música italiana Que eu conheço Ela achasse assim Daquela época Ela tá viva, Rita Pavone? Ela tá viva, né? Que eu saiba Ela tá viva Tem um documentário Eu acho Eu tava vendo Alguma coisa sobre ela Ela é no YouTube Pô, a Rita Pavone Tu foi longe agora Fui longe, mas é daí que eu venho É as minhas raízes Acho que ela faleceu Faleceu? Eu acho que sim Então é bom saber Eu gostaria de saber Rita Pavone Rita Pavone é nossa É infância, né? É total, né? E gata, né? Era bonita, né? Ela Está viva Ah, bom Porque se ela morresse Eu achei que ia saber 78 anos Morando em Turim, na Itália Turim é ótimo Maravilhosa É isso aí Ela tá viva Casada com uma mulher, né? Que depois ela Jura? Sim Aqui tá o Ted Reno Mas aí Não sei Tem dois filhos Enfim Mas enfim Ela é maravilhosa Tá viva ela? Tá Tá viva Me escrevei, né? Rita Pavone Rita Pavone Um beijo pra você Rita Pavone Pega meu telefone Vai, continua Vai, continua Rita Pavone Pega meu telefone Ai, demais, gente Que diversão E aí, o que aconteceu O cara parou Aí começou a encher de gente Enchiu de gente Porque desde Meu pai já tava confiante, né? Eu só botar essa menina pra cantar Meu pai já sabia Meu pai já sabia Minha mãe também Meu pai também cantava Meu pai cantava Então você saiu pro seu pai Você já puxou ele Foi, foi, foi Tanto é que uma vez A gente sampleia a voz E vai Dudo Vai Com as tecladas E vai diminuindo Com o grave E eu fui sampleia Botei no grave Era igual a voz do meu pai Eu falei Cara, a genética Saiu dali da voz Tem a voz do teu pai No Inocenso, não tem? Tem Só que ele reza, né? É, muito legal Ele reza em italiano, né? Isso Aí eu pedi pra ele Só que foi assim Foi muito louco Porque na hora de gravar No Inocenso Daqui a pouco que a gente vai chegar ali Daqui a pouco que a gente vai chegar Acaba com essa história aí primeiro Me chama essa história Tá, vamos primeiro Essa história aí Que a banda Você foi cantar Daí eu fui cantar Daí o que que aconteceu Foi que todo mundo veio A galera toda veio E aí a minha irmã Tava junto, né? A Ana Que é casada com o Renan Que você conhece bem Claro É, Ana Liza Aí ela Aí o cara falou Terminou a música Tava já cheio de gente Assim, todo mundo aplaudindo Aí o cara falou Ela pode começar na segunda-feira Aí é assim Não, mas ela tem A irmã também pode chegar Na segunda-feira A Ana Liza também foi cantar Eu não preciso nem cantar Tu tinha quantos anos? Eu pensei a irmã dela Tu tinha quantos anos Já saiu? Dez Cara, ela é bem novinha Dez anos Eu falei, não, mas tem irmã Não tem problema A irmã vai junto A Ana Liza já cantou também A Ana tinha oito E eu tinha dez E ela também cantava Bom, ela cantava sim, né? Não era a vocação dela, né? Não era o dom dela Ela era afinada Na verdade ela é bailarina, né? Ela dança pra caramba Só que hoje em dia Ela é uma businesswoman Ela faz negócios Mas quem não sabe do público A Ana Liza falando Casada com o Renan Dao Souto Nosso técnico Da seleção brasileira De vôlei Grande ídolo do vôlei Ela é casada com o Renan? É, ela é casada com o Renan Eu falei que você fosse no show Porque o Renan quer ver O seu adorço O Renan é de paz Meu conhado é maravilhoso Esse é guerreiro Guerreiro Batalhador É a época do Bernardo Isso mesmo O Bernardo Montanaro Aquela galera ali Montanaro A época da medalha De prata E hoje ele é técnico Do vôlei Masculino Brasileiro Família toda é artista É engraçado Porque acaba esporte Arte É verdade Tu lembra da música Que tu cantava na igreja? Tu lembra da música? A música que eu cantava na igreja Como é que é? Dá uma paliça Não, era aquela Segura na mão de Deus Ah, é dessa assim? Eu não lembro as outras Então eu tô cantando essa Que eu lembro Vai Eu não lembro Na verdade eu não lembro Na mão de Deus Segura Segura Na mão de Deus Como é que vai? Eu não lembro Tu esqueceu Vai lá, Sérgio Você sabe Esse dia eu faltei Ah, sim Segura na mão de Deus Ele também quer lembrar Tá certo? Ele sentiu Voltei Sentiu Sentiu Eu escuto Eu escuto Abri o portão Não, nessa noite Traz o portão Eu voltei Eu voltei Tio como te amo Não é possível A ver Fra le bracia Tanta felicidade Baciar Le tue labra Que o durano De vento Que voz é essa, né? Nós dois namorados Comereçam No almano O vinho É, bicho Isso aí é brincadeira Não é qualquer um não, Sérgio Não é pra qualquer um não Agora deu uma humilhada, né? Pois é, ela deu uma humilhada Começou a brincar Que a mulher Que eu pego Que eu te amo Que que é isso, bicho Agora Como é que Aí Então, gravei o disco Giovanna Aí ela virou Giovanna Aí eu virei Giovanna O que aconteceu? Eu tô cantando no coral Do 6 de janeiro Apareceu um empresário Falou assim Eu quero essa menina Cantando italiano Mas sem o coral O cara ficou brabo Como sem o coral? Ela faz parte do coral Aí deu aquele rolo Assim, né? Mas aí meu pai falou Não, mas ela Eles querem gravar Débora Quer seguir a carreira dela E aí vim pra São Paulo Vim pra São Paulo Tô no Rio É, tô no Rio Só pra lembrar Fui pra São Paulo Fui pra São Paulo Gravei com a Orquestra Sinfônica Trabalhei com o Cido Bianchi Olá Com todo mundo que trabalhava Com o Roberto Carlos E gravei meu primeiro disco Como Giovanna A Estalhaninha Giovanna Eita, Giovanna 11 pra 12 Não havia assim Não havia assim Já foi assim Gravando assim Já Fiz tudo Tem no YouTube, não tem? Tem Giovanna Tem no YouTube, Giovanna Aí no YouTube Vocês vão achar Giovanna Procura Giovanna Débora Blanca e Giovanna Tem todas essas músicas Que eu gravei Caramba Aí eu fazia show 12 anos 12 aninhos Pois é, então Isso foi um pouco Precoce demais Assim, pra pessoa Muito precoce Depois me causou problema É, porque você começou Muito cedo, né? Numa época Já perdendo a infância, né? Parando de brincar Exatamente Todo final de semana Tinha que trabalhar Apesar de que agora Tem esse programa aí Agora que The Voice Kid Não, esse que tem Que tem Que toda hora aparece Aqui no Instagram Como é que eu lê esse programa Que revela várias pessoas Que cantam Qual que é? No Instagram? Não, é lá fora Esse programa lá fora Ah, o Americans Got Talent As Americans Got Talent Aparece cada coisa Do outro mundo Sim, sim, sim De outro mundo De outro mundo Se você estivesse nessa época Você entraria nesse programa Fácil Com certeza Com certeza Verdade Eles iam ficar impressionados E menino, vocês sabem Que eu fui parar no Raul Gil Naquela época Que ele já fazia Flávio Cavalcante Foi o primeiro que eu fui Nossa Ele falava assim Isso que deve fazer a infância Em vez de ficar fazendo besteira Olha essa menina cantando Bastante maestro Isso Bastante maestro Nossos comerciantes Nossos comerciantes Por favor Cara, o Flávio Cavalcante Eu fui nele duas vezes Ele me chamava Toda hora ele me chamava Eu fui duas, três Três vezes no Flávio Cavalcante Aí na terceira vez Já me chamou o Raul Gil Aí eu fui no Raul Gil Também gosta de cantar Canta pra caramba Ah, eu gostava de um palco De cantar Eu já tinha aquele microfone Que meu pai me dava Meu pai também me empolgava Eles sempre me deram força O meu pai me dava aquele Porque não tinha sem fio Então ele foi lá E comprou Não sei aonde O cara do fio Na telefônica Ele que trouxe O telefônico Ele que trouxe o telefone O cabo telefônico Através da ponte Pra Floripa Até a ilha Não tinha como Não tinha tecnologia Por isso que ele veio pro Brasil Com a gente A gente veio pro Brasil Por causa do meu pai Entendi Que ele trabalhava nessa multe Exatamente De telefonia Então o cabo era o negócio dele Aí ele conseguia um cabo gigante E eu andava com o cabo todo enrolado aqui E eu ia cantar com o cabo No meio das mesas As pessoas E aí as pessoas Todo mundo emocionava Porque música italiana Emociona todo mundo É muito bonito Você nasceu com essa parada Já nasceu com essa parada Já nasceu Música italiana Eu adoro música italiana Quem que não gosta De música italiana, gente? Finalmente Depois eu fiz O meu disco italiano Chamado Salvatritia, né? Vai no coração Quando você faz show Você canta essas músicas? Eu canto pelo menos Uma No mínimo Uma, duas eu canto Tu canta dia como tema Não for show? Não Tu acha que rola? Claro, pô Dia como tema não Não for show que rola? Dia como tema é um livro, pô Tem várias Eu gosto de caras Eu canto Se a mensagem Quando tudo finish Se a mensagem Como um brilho E do triste Como um filme Na lixene Já fiz Que se neva Oh, não Que linda Olha só Que linda Essa você gravou mesmo Essa eu gravei Essa eu gravei também Tô cantando Lembra a Cid Lampa A Cid, né? Cid Lampa A Cid Lampa Cid Lampa Ela parece a Cid Lampa Você sabe que o David Wolff Viu isso em mim Eis que chegou agora o momento Agora a Sônia Abrão Já começa cedo Começou cedo, não? Vamos já pra lá A gravatura Já pulou o negócio todo A gente não sabe Ai, Débora Blando O que você fez? É, vamos deixar claro Que vocês estão desouvindo agora Porque Débora Blando Tem alguns segredos Ela com a Cid Lampa E o papagaio Vai desvendor E o papagaio Vai falar tudo agora Léo Dias já está ligando Com o Sônia Abrão Leão Lobo Leão Lobo já está atraso Esperando Tu furou o olho da Cid Lampa Cara, não foi de propósito Não foi de propósito Foi sem querer Foi sem saber Sem noção, na verdade Sem querer Não, super sério Como é que eu ia saber O que estava acontecendo Entre ela e o David Totalmente A história deles Ele me contou a história dele David que Como é que você conheceu o cara? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Primeiro explicar Explicar quem é o David Quem que é o David David Wolff David Wolff É um grande empresário internacional Produtor Produtor Mas é empresário mesmo Empresário Ele é produtor É executivo Não é produtor musical Ah, não é musical não Não Achei que ele fosse musical Não, é empresário Empresário É um cara que vende Que tem a vision, né A visão Sim, sim, sim E ele que lançou a Cid Lopper Ele, tanto é Essa realmente é uma história Demora um pouquinho Mas é uma história interessante Tem um filme Tem um livro Chamado The Hitman Que chama Que conta toda a história Do que aconteceu na CBS Na Columbia Records Na Epic Records Que estava Michael Jackson Céline Dion Mariah Carey Tommy Mottola Cyndi Lauper Walter Yannickhoff E David Wolff Então assim David Wolff e Cyndi Lauper Estouraram juntos O Tommy Mottola Era o empresário do Michael Bolton Sim Michael Bolton Você sabe Isso aí Isso aí Sabia que você ia saber E esse cara Toma Mottola Queria entrar no corporativo Queria entrar na gravadora O David Wolff Não tinha o mínimo interesse Mas era grudado Com o Yannickhoff Que era o presidente mundial Da Sony Com quem? Qual o nome dele? Walter Yannickhoff Walter Cough Walter Cough Porque assim, gente Em Nova York Em Nova York é sim Walter Cough Em Nova York São duas turmas Que realmente Tem a mão do business lá São judeus Yetnockhoff Wolf também é judeu E que era Wolf Sei lá o que Depois virou Wolf Na hora Total Judeu ou italiano O italiano A máfia Ah sim, a máfia É verdade Toma Mottola Vem do lado italiano Yetnockhoff é judeu Os caras do poder São todos italianos e judeus É verdade Naquela época Então mais ainda A gente tá falando Dos anos 80 ainda A máfia era fortíssima Dos anos 80 Exatamente Eu fui pra lá Em 89 Então Tem um livro Que fala sobre o que aconteceu comigo Eu nunca contei essa história Como assim? Conta agora então Eu vou contar aqui pela primeira vez Hoje você vai contar A sua história Já tá bombando aqui Muita gente assistindo Muita gente fazendo pergunta aqui Mas tem um livro Que chama The Hitman Que conta a história Do Tommy Mottola entrando Né? Na corporativa Que foi através do David Wolf O David Wolf Ficou assim Com compaixão pelo Tommy Mottola Que implorou o David Pra conhecer o Walter Yetnockhoff Em pessoa Pessoalmente Em person Em pessoa E aí eles foram Pra Cape Cod Onde eles saíam de lanche De arte E ele convidou o Tommy Mottola Pra ir junto com ele Com a Cindy Pra conhecer o Walter Yetnockhoff Que era o poderoso Que era o presidente geral da Sony Nossa Quando eu cheguei lá Da CBS naquela época Aliás eu cheguei lá O David me levou lá Assim que eu assinei o contrato lá Eu cheguei lá Era a sétima avenida A quadra inteira Era o escritório dele Porra, a sétima? Só tinha Michael Jackson Disco de ouro Foto dele com Michael Jackson Era Michael Jackson Um andar inteiro Era a época lá A áurea do Michael Jackson Quase 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 Eu tava gravando No Hit Factory Tava gravando Com o produtor Do Do Talking Heads Produtor de um monte de gente Enfim Talking Heads Era um deles Cindy Lopper também E aí Esse cara Tava eu, ele Todo mundo Daqui a pouco Entra o cara Do estúdio Que trabalhava assim Na recepção O manager Na real Bate a porta Desculpa Eu interrompei A sessão de vocês Mas é o seguinte Michael Jackson Is in the building Michael Jackson Está no prédio Michael Jackson Está no prédio Michael Jackson Is in the building Michael Jackson Is in the building In the Beatles In the Beatles Boa E aí Está no prédio O prédio Fremeu É Michael Jackson A hora que o cara Falou Michael Jackson Is in the building Eu falei All And So Therefore Não vai dar Para vocês Pegar o elevador mais Vai de escada Não Não Vai de escada Porque é o seguinte A gente limpou Desinfetou Desinfetou O elevador Sério? Ele não entrava Em lugar nenhum Sem desinfetar Fechado A gente já Desinfetou Andava Já andava com luva E com a máscara A pessoa que tinha Já E estava na frente Do seu tempo Ele já estava Na frente Do seu tempo Ele viveu Isso sem viver Ele viveu A pandemia Sem viver A pandemia E aí O cara Não E vocês Me desculpem Mas vocês vão Ter que pegar a escada Ele está Ainda falou Quarto floor Né A gente estava No segundo Andar Não custa nada Vocês pegarem a escada Eu falei Não ok Tudo bem Aí voltei a gravar Pensando assim O cara está em cima De mim Gravando também Cantando ao mesmo tempo Que eu Que legal Porra Michael Jackson Era o Michael Jackson No mesmo building No mesmo estúdio Que depois se tornou Um dos donos Da Sony Music Foi 50% era dele Impressionante Então ele tem um lance Então ele tem um lance Com o Walter E a Toccoff No começo Depois ele comprou Desde o começo Aí é O grande lance Que aconteceu ali Do Tommy Matola Tu não conseguiu Dar uma subidinha Não deu Uma subidinha Deixa eu te contar Quando eu cheguei Quando eu cheguei Na primeira vez Que eu conheci O Walter Yannickoff A avenida inteira A sétima avenida Inteira dele Com tudo que era Michael Jackson Um piano enorme Branco Aquele piano gigante De caudas Não sei quantas caudas Tinha aquele piano Só sei que parecia Muito grande Yamaha E aí O David Wolff Falou Toca aí Pro Walter Sua música Inocência Em português Em português Toca aí o que? Inocência Em português Ai meu Deus Eu não tô acreditando Ouvir palhinha De Inocência É Vai ter Inocência Toca Inocência Ele falei Gente Como é que eu vou tocar Uma música Que eu não sou Uma puta pianista Ele tá Trabalhando com Michael Jackson Quem sou eu? Eu pensei né Quem sou eu Com a minha mãozinha No pianinho né E cara eu fui Vou lá Vou tocar Who's gonna fight De quem é sanidade Se tem sempre Pedras nas mãos Uhul De quem é a verdade Quando ainda Lavam as mãos O pessoal já tá pedindo Da primeira Vai em inglês também Porque senão Só que eles querem Who's gonna fight For innocence When we're always Denying the pro Who's gonna fight For justice When we wash Our hands Of the toe O que que é Rock in Rio Eita nóis Ô Medina Ô Medina Ô Medina Ô Medina Eu queria que gostar Lá do Rock in Rio Pô e agora tem Detal também É Detal Rock in Rio Tem tudo Nunca fiz Rock in Rio Não sei o que que não rolou O que que é isso O Zé podia chamar o Zé Esse Zé é legal Ele é legal O Zé Ricardo Zé Ricardo Pô Zé Ricardo Já tá feito aí O afilo Queremos Débora Blando É porque eu não tava no Brasil Agora eu tô no Brasil Pô tem que fazer Ano que vem tem 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 Então tem que estar no Brasil Ou tem que vir pro Brasil Tem Rock in Rio Tem que armar isso aí Faz aí Sérgio Conhece todo mundo Não pô tu conhece Já namorou vários vocalistas Namorou o cara da Sepultura Não Não tem Mas tu já foi lá pra frente Sérgio Eu nem contei a história do Inocente Eu tô charlando aqui A Sepultura É o Sepultura também Deixa eu contar A história não dita Da Cindy Loper Peraí Essa é legal Eu tô coordenando Eu tô coordenando aqui O negócio vai de um lado Vai pro outro Mas a gente tá coordenando aqui Porque essa história Eu nunca contei pra ninguém Ninguém sabe Que a gente não podia falar Pras pessoas Que a gente tava junto Vou contar do começo Fui no Tá Fui contratada pela Sony Brasil Brasil Só que não era Sony Era a CBS CBS Antes da Sony virar a CBS Exato E por isso que eu fiz parte De tudo que aconteceu Que o Tommy Matola Deu uma facada nas costas Do Walter Yannikoff Acabou com ele Contou todos os segredos Fiz amizade com ele Pra foder ele Vamos falar português, claro E aí o David Foi aquela pessoa Que apresentou o Tommy Matola Pro Walter Yannikoff E o Tommy Matola Contou um monte de coisa lá Que não podia ter falado Tem uma coisa de politicagem Coisa errada Imposto de renda Aquelas coisas que desmalha fina Entendeu? Em qualquer lugar do mundo Em qualquer lugar do mundo E ele é judeu e tal Ele tinha a máfia dele E o Motola tinha a máfia dele Que era italiana E ele foi lá E contou pros japoneses O cara era fraco A Sony foi lá E comprou a CBS Foi o cara que fez a coisa acontecer Foi o Tommy Matola Que na época estava namorando a Mariah Carey Mariah Carey Que falou mal dele pra caramba Falou que é uma pessoa ruim E o David estava namorando eu Porque o David já era casado com a Cyndi Lauper Pois é Que furou o olho da Cyndi Lauper Ele só estava com a Cyndi A Cyndi já não queria mais fazer as coisas Que ele achava legal Cabelo Ela levou o namorado E o produtor E o empresário dela A Cyndi Lauper Odeia ela A Cyndi Lauper Maravilhosa Maravilhosa Ela é incrível Incrível Maita artista E foi minha madrinha inclusive Foi minha madrinha no meu artista Que foi a Elba Ramalho Ela que te apresentou Ela que me apresentou O Mariozinho Rocha Que depois me colocou Um monte de novela O Mariozinho Rocha É Mas eu ia assinar com o Mariozinho Rocha Por causa da Elba Então a Elba falou Você tem que conhecer esse talento E a gente tinha um VHS De um show que eu tinha feito Com o Sérgio Dias Dos Mutantes Eu fiz um show Olha só Pois é Eu estou aí faz tempo Porque eu comecei com três né Três anos Fiquei com o Sérgio Dias também Eu estou falando Rabelo Eu não consigo Eu vou mentir Eu sou budista Eu tenho votos Eu não posso mentir Olha aqui Já deram a lista aqui Mas assim Eu sei A lista é grande Calma É sepultura Não vai Não vai Aqui ó Marcelo Falcão Marcelo Falcão também O que é isso Nem com isso É sepultura É berço Vem tudo Derrick Green Eu namorei Não fiquei Namorei Sérgio Dias Não fiquei Namorei Derrick Green O Gary Dream Já virou outro nome Derrick Green Quem mais Derrick Green foi demais Ele gosta de rolo Ele gosta de confusão Ele quer confusão Conta vai Que a gente tem mais Não e essa foi Foi incrível Por que que aconteceu A Mariah Carey Ele O Tommy Matou lá Na hora que ele entrou E saiu o Walter Eu me ferrei E o David também Toda a galera Na hora de lançar o Boy Que foi meu primeiro single Sim Walter saiu Saiu porque o Tommy Foi lá e a Sony Comprou a CBS Aí saiu um livro Chamado The Hitman Que é a briga entre Walter e Anikoff E o Tommy Matola Só que o Tommy Matola Já tava pegando A Mariah Carey Que talentosíssima Estava bombando Botou um milhão de dólares Que ele botava Na campanha de Michael Jackson Era um milhão de dólares Por single Por música Botou um milhão de dólares Na Mariah Carey Explodiu Na hora de botar A Débora Blando Ele segurou Segurou Eu falei Não, não vou botar Em produto de Walter e Anikoff Que vai David Wolff junto Tá fora Saiu a máfia judia Entrou a máfia italiana Mesmo assim Eles lançaram Não, lançaram No mundo inteiro Mas era pra ter sido Muito maior Porque na hora Que eu toquei Inocência No piano Que eu não terminei De falar Assim que eu toquei Aquela musiquinha simplinha Na minha Né Na meu ver Né Eu terminei a música O cara Walter apladiu E falou It's your house You do as you wish Você faz o que você quiser Gasta o quanto precisar O que que é isso Que moral Não, foi gasto Meio de milhão de dólares Só no meu primeiro disco Só que o cara Que tava aqui Com essa moral toda Também com o Michael Jackson Todo mundo ali Saiu fora Porque o Tommy Matola Botou japonês Os japoneses Compraram e virou Sony Então o CBS virou Sony Por causa de golpe Vamos falar Foi um golpe Então esse Tommy Matola Ele tinha Ele tinha Não E aí E a própria Mariah Carey Deu um depoimento Falando muito mal dele Falando que ele é um péssimo caráter Não, eu conheci o cara Eu vi uma coisa Uma sombra preta Você sabe Eu sou super sensível Como é que é? Eu vi o cara na minha frente Eu fui fazer um show De lançamento Mesmo assim Tá? E ele já tava armando A gente não sabia Na semana que a gente tinha Todo mundo ia fazer show Mariah Eu Que era show Corporate Que era pra Sony Que era pra CBS Desculpa E CBS Tava no final da vida E a gente não sabia Ficamos sabendo Tipo assim Semana seguinte Pum Virou Sony Virou tudo Walter tá fora Nunca mais vi o Walter Foi uma loucura Foi muito rápido E aí o Walter O cara veio falar comigo E se toma uma tola Na hora que ele apertou Minha mão Eu senti um Um troço ruim Juro por Deus Eu falei pro David Esse cara não é legal Eu falei assim I know Mas a gente não imaginava Quanto que ele era Traíra É que ele traiu Ele não gostava do David Não ele usou o David Ele adorava o David Até ele conseguir usar o David Pra apresentar o Walter Até o Walter dar confiança Pra ele Até ele entrar na Columbia Records Até ele ser o presidente Da Columbia Records Até ele contratar Mariah Carey E até ele pegar os japoneses E contar tudo Que o Walter tava fazendo E os japoneses Compraram a Sony A CBS Virar a Sony Esse cara era poderosíssimo E virou o presidente E ele virou o presidente da Sony A Sony não vai ficar chateada comigo De eu falar tudo isso Ué Não Por quê? Ué Também se ficar com o problema Também Mas foi o que eu vivi lá É a história Eu vivi isso lá Eu vivi isso lá Eu não tenho nada Eu adoro a Sony Fui da Sony Não tenho nada contra a Sony Só tô contando Vai corrigindo aí Vai corrigindo aí Então ao vivo A Sony é melhor do mundo Não, é verdade É verdade O seu primeiro selo foi a Epic Não, foi Epic Eu fiquei ali Porra, a mesma do Michael Jackson Eu fiquei Nós ficamos ali Nós, eu e Michael Nós ficamos Lembra do Twitter Era a Epic É, isso mesmo Só que assim Virou Sony Virou Sony A Epic virou da Sony Você entende? É, selo da Sony Só mudou o dono Digamos assim O resto ficou, né E que filho é esse cara Esse Matola Esse Agora não Ele tá bem Mas ele não Ele não tá na Sony Não é nada disso, né Acabou Agora Esse Matola 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 Acabou esse Acabou Matola O que que é isso aí? O que que é isso, 10? Gold Fluminense Gold Fluminense Ah As gravadoras acabaram É um show É um negócio Aquele é o Fluminense O Fluminense O Fluminense fez o primeiro gol agora É Tudo a ver com o nosso papo Nossa É, é Pô Eu tô aqui Eu tô aqui Mas porra esse Matola Mas acabou a gravadora Não, não sei Na verdade assim Uma pena que o Walter Que era um cara gênio Que é super respeitado Saiu Saiu rico pra caramba Milionário Claro Sem problema algum Sempre saem assim Mas assim Aí o meu primeiro álbum Saiu pela Sony E aí Depois eu fui pra outras gravadoras Passei pela Atlantic Records Sentei na sala de estar Esperando pra falar com Mas isso aí Com o cara E tava se lindando do meu lado É mesmo O que que era teu amigo E teu amiga Dessas pessoas famosas Que de repente Conviveu com você Que era tua parceira Que ia tomar um café Nenhum deles Que bebia contigo Que ficava louca contigo O David Sabe o que acontece Nesse meio Nesse meio O Billy Idol Tem um amigo em comum Ele pediu O cara usou Prodol Emprestado pra tomar com álcool Puta, ele era doidão, né? Eu tava fazendo vídeo inocência Mas era um cara bom, né? Porque o cara ajudava o peixe Bom pra caramba, olha, tá ótimo Ajudar o peixe Ajudar o peixe O cara é um cara bom De coração bom Eu namorei quem? Que eu namorei Derrick Green Quem é Derrick Green mesmo? Derrick Green Ele é o cantor de sepultura Ah, aí, ó, Sérgio Você que gosta de fofoca, viu? Você quer fofoca? Tirou da sepultura essa Ô, Rabelo Namora todo mundo, bicho Não para, bicho Eu nunca pensei Se vou namorar alguém famoso Sempre foi linda Sempre foi linda Já gostava eu, a louca Muito comissada Esses olhos, esse charme Querido Pô, todo mundo queria Debra Blanca É verdade Mas sabe que pode falar uma coisa, Sérgio? Os caras não chegavam Não chegavam? Não chegavam Não ficavam assim Não chegavam Então, eu namorava aqui Que eu tava trabalhando Né? O meu empresário Que tava ali Né? Mas, tipo, em festa Cansei de festa, assim E os caras não chegavam, bicho E tu olhava Mas tu achava que eles não chegavam Por quê? Tu acha que eles tinham medo? Eu acho que Hoje eu acho que eles tinham Tinha medo de levar um fora É mesmo? É Ou então eu não era o tipo deles Um dos dois Não, você sempre foi o tipo de todo mundo Você sempre foi muito bonita Mas é Obrigada, Sérgio Ó, tem um maluco aqui Que tá mandando recado Que nem um louco aqui Dizendo meu irmão Que tu é a mulher da vida dele aqui Ele fica toda hora aqui Mandando aqui Sérgio Santos falou Aposto que o Motola Queria também pegar a Débora Cara, olha O Motola tava pegando a Mariah, né? Então Não tava ruim não, hein? Sabe por quê? Lá é assim O Motola tava com a Mariah O David Wolff Já não tava mais com a Cindy Era ex-marido da Cindy A gente tava pegando a Débora Blando Então assim O Tommy Motola Não vai querer Entendeu? Nada que o David tem Claro, claro Era tipo assim Um contra o outro É muito um contra o outro lá Não é muito Não jogavam juntos, né? Jogavam contra, né? Ele tá morrendo de rir aqui Eu olho pra Mery Eu olho pra Mery pra ver Faz sentido? Faz sentido, Mery Você é cheio de fã aqui Os barulhos aqui Tudo passa Que engraçado Aqui Papa Pop Papa Pop? É Papa Pop Fala pra ela Essa mulher que eu amo Que eu a amo Desde a primeira vez Que a vi cantando No clipe Inocence Na minha adolescência Me mandaram aquele beijo Pra Giovanni Salute Salute Pra dar beijo pro Giovanni Mandar um beijo pro Giovanni Giovanni mandando pra Giovanni Um beijo, Giovanni, querido Obrigada pelo carinho Essa câmera aqui Que eu falo É, pode falar Escolhe uma e fala Tá bom Aqui é o que você quiser É tua Tem várias, né? Essa tá apontando pra mim São tantos que até a gente Fica tonto aqui Giovanni Então Inocence demorou cinco dias Pra filmar Era filme mesmo Quem foi o diretor Foi David Phillips Que fazia a fotografia Ele era o diretor de fotografia Do Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Desculpa Leonardo DiCaprio Você conheceu Leonardo DiCaprio também? Eu vi Eu encontrei com ele Pegou Achei que ele era gay Leonardo DiCaprio Achei que ele era gay Meu Deus do céu Acabou, meu Deus Eu juro que eu achei Que ele era gay Posso falar isso? Ué, pode Você fala Mas você que é Você achou Problema teu Eu achei ele super gay É mesmo? Muito afeminado Eu tava com um arquinho dourado Na Ana Suí Que é onde a gente As roupas mais femininas Usando vestidinho Olhando pras coisinhas Assim, sabe? Falei, nossa É uma menina E gigante Muito alto Falei, nossa Tinha certeza que era gay É, não Sensível A minha visão Era um cara Sensível Mas tem uma coisa Que eu vou contar pra vocês Teve a história com o Brad Pitt Brad Pitt tem uma história Ih, peraí Peraí, gente Brad Pitt Essa ninguém sabe Brad Pitt Agora fofoca Aqui da Internacional, Sérgio Porra Brad Pitt Foi Rolou Uma história com o Brad Pitt Quem? Foi a seguinte Eu tenho essa coisa de sonho Eu sonho antes das coisas acontecerem Você já sabe disso Que eu tenho essa coisa intuitiva Então, assim Quatro noites seguidas Eu sonhei Pô, tem que falar tudo, né? Pode, cara Sai casa, porra Ué, vai falar Falar o quê? Ai, caramba Ué Quatro dias seguintes Eu sonhei que ele E a Curtinley Love Curtinley Love É que era ex Do Curtinley Cobain Era o meu vizinho E estavam fumando Um baseado juntos E eu passava E eles me convidavam Vamos fumar um baseado aí? Eu falei Ah, obrigada Hoje eu não posso Aí tal Noite seguinte Sonhava eu com o Brad Pitt Num bar Não sei o que lá E o Brad Pitt Tava na minha galera Noite seguinte Quatro noites seguidas Com o Brad Pitt Com o Brad Pitt Eu morava Ali em Hollywood Em Los Angeles E ele morava Naquele bairro ali do lado De Hollywood Que tem aquela montanhinha Esqueci o nome Não me venha agora É Tujuca Morreu no... Enfim Ele era meu vizinho Bairro vizinho É, bairro vizinho Aí o que acontece Eu era noiva Do engenheiro de som E guitarrista da Madonna Já tava noiva com ele Tá vendo? Já é outro Já é outro Já é outro Esse aí é o John Esse é o John O John Maron O John Maron Ele conheceu Conheceu o livro do Michael Já tomou o carro da Madonna É, bonitão, alto Falta Né? Fala Uma delícia Ela provei Pelo jeito Ela até sabe das coisas Ih, ó Pegou também A Mary pegou também? Não, Martina A Mary eu confio nela De dar o olho fechado Pegou ou não? E aí vai Pegou, mas sabia que era bom Você tava com o Michael Tava lá Aí tu furou o olho da Madonna Tá Não Madonna Não, Pete Aí sonhei com o Pete Daí tá Daí tu sentada É Daí chega Eu tô sentada No bairro Em Hollywood Que eu descobri Que ele era Meu vizinho de verdade Na fase acordada Não só dormindo Aí daqui a pouco Chega E sim Quatro horas da tarde Num Jewish Num Jewish breakfast Então assim É um lugar judeu Onde fica aberto Vinte e quatro horas E só o artista Vai comer Um café da manhã Às quatro da tarde Ninguém mais vai Quem é que vai Às quatro da tarde Só o neguinho Que tá trabalhando A noite inteira É, artista E aí quatro da tarde Tá lá Eu e o Marco Comendo breakfast Ninguém mais No breakfast inteiro Num restaurante inteiro Ninguém mais Aí chega um cara E assim Nos Estados Unidos Todo mundo se Ah, nice t-shirt Nice watch Where did you buy it Pessoa fala mesmo Entendeu? Normal Traduz, traduz Pô, legal Legal o relógio Da onde que você comprou Se você passa Se eu gosto De alguma coisa Já puxa papo O americano é bem assim Ainda mais ali na Califórnia Na Califórnia Em Nova York Em Nova York É muito super É, mas na minha época A gente tá falando Lá dos anos 90 Outra coisa dos anos 80 90 É 90 Ó, 99 O ano de 99 Passa um cara Tá só eu e o Marco Passa um cara Abre a jaqueta Assim, chinelo havaiana Abre a jaqueta E atrás Tem uma folha de maconha enorme Aí eu fui mexer com o cara Né, claro Né Hey, nice t-shirt Né Que legal De sua camiseta Nice t-shirt Viu o narizinho Assim, ó Do porquinho Eu falei É o Brad Pitt Tá brincando É Não saiu o resto Ficou Nice t-shirt Viu o nariz Tá brincando E ele fez assim Tipo Ela ficou Tocou Não conseguiu Né É Aí tirou a camisa E ficou lá Chegou Sentou na cadeira Ficou virado Pra parede Pra parede De costa Com a t-shirt Aparecendo Eu e o Marco Falei assim O Marco O Brad Pitt Ele falou Não, não Eu percebi Não vamos olhar Porque coitado do cara Você não gosta Acontece com você Não faz com ele Eu falei Exatamente Então não vamos olhar Pro cara Daqui a pouco Ele começou a olhar E ficou olhando Olhando e olhando E o Marco Bem bonzinho Achando que ele tava olhando Porque ele tava podendo Olhar pra alguém E ele nunca podia olhar Pra ninguém Porque ele tava Não olhando pra ele Aí saímos Fomos embora Não viu mais o Brad Pitt No dia seguinte Fomos Chegou o Brad Pitt De novo Sentou numa outra Mesma coisa Mesma coisa Pediu Coke Pediu uma coca Pediu a coca Ficou olhando Pra parede Daqui a pouco Ele se animou E começou Virou a cadeira Pra gente Gente aqui Ele virou a cadeira Pra cá E ficou olhando Cara Isso aconteceu quatro vezes A gente encontrava com ele Teve a terceira vez Quase que eu fui falar com ele Vem cá E aí Tá tudo bem Quer sentar com a gente Só que eu não tive a coragem Imagina Porra bicho Eu tô esperando Não Aí Aí foi o seguinte O Marco falava Puta mas o cara Tá olhando muito Aí eu falava Ele tá olhando muito Eu bem bobinha E o Marco também Deixa eu lhe olhar Coitado 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 de mim Coitado Deixa eu lhe olhar Mas ele encarava E o americano não encara O americano não faz isso Você sabe disso Não pode Todo mundo respeita Aí bicho Eu juro por Deus Tá Mesmo sendo budista É Que Porque Deus é Deus Que eu respeito total Que No último dia No quarto dia Ele virou Aí ficou virado Toda vez que ele via gente Ele já ficava assim Juro por Deus Juro por Deus Não tô brincando Ficava assim As pernas abertas Assim Jogado Aí não teve como eu não olhar pra trás Pra ver se ele tava olhando Não consegui Na hora de Tava apagando a conta A última olhadinha antes de ir embora Eu olhei E ele tava em carandaço Tava com cara De que tava me comendo Tava com cara De que tava já me pegando Já faz quatro dias Só eu que não sabia Tô te pegando E você não sabe Realmente Ele Achei cara de pau Assim Cara de pau Porque americano não é assim Né Normalmente Eles não fazem isso E aí E daí Que eu não ia trair meu namorado Né Ah tu tava namorando É Eu falei Porra Quase terminei Mas quem tu tava namorando Quase terminei Tom Cruise Tom Cruise Não 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 Mel Gibson Mel Gibson Tom Cruise Foi isso O único que eu quase Quase rolou Foi o Brad Pitt Mas não rolou Porque eu tava noiva já E meu noivo Até deixou ele olhar Mas não deixou pegar Óbvio Falei Pode olhar Mas pegar na minha mulher Não rola Mas tu não chegou e falou E aí Brad Pitt Nada Não pegar Não pegou não Pegar não pegou não Mas você ficou com vontade de pegar? Não eu fiquei com vontade de pegar E ele ficou também Acho que rolou das duas partes Assim Mas eu não ia trair Eu tinha acabado De me tornar budista Então não passava nem na minha cabeça Mesmo que eu tenha o desejo De uma pessoa Eu vou trair Passava Mas assim Passava na minha cabeça? Passar passava Eu sei Mas assim Mas obviamente Se eu tiver sozinho Foi legal Foi legal Olhei pra trás Eu me arrependo de uma coisa De não levar o panfleto Do centro budista Que eu tava indo Pra ele Que tava no carro Eu falei Por que que não lembrei Não levei o panfleto Pro Brad Que ele ia curtir O centro budista É Será? Pelo menos isso Ficar amiga Trazer ele pra uma coisa boa Ele parece ser um cara muito legal Ele é um cara legal Parece Ele é um cara legal Ele era casado nessa época? Tava sozinho Tava fazendo fight club Tava careca Clube da luta Tava careca Tava sozinho Por isso que tava paquerando todo mundo Com a Angelina Jolie E com a Jennifer Aniston Também Naquela época Ele não tava nem com a Jennifer Aniston Eu procurei lá naquela época Com o que ele tava Aquela do Friends Ele tava só pegando todo mundo Mas não tava namorando ninguém Tava saindo umas modelete É Ele teve um Ele foi arrebatou A Hollywood Como um galã O cara teve Depois do Terry Luiz ali Ele virou uma sensação Do nada Eu achei Quando eu vi ele Ele pessoalmente É bonito né Não Ele é muito Muito mais bonito na tela É mesmo Meu Deus Meu Deus muito mais bonito É um cara normal Com a pele toda ferrada Aqui do lado direito Cheia de coisa Com o nariz totalmente porquinho Sem boca em cima Só com boca embaixo Porra Tu tá detonando O Brad Pitt agora Só que tu não pegou Agora tu pode detonar o cara Não assim ó Quem que era mais bonito Leonardo DiCaprio Ficou feio de repente Pessoalmente Mil vezes o Leonardo DiCaprio É mais bonito Muito mais Não Pessoalmente Pessoalmente Na tela não Na tela é o contrário Mery Você não sabe Como é que aparece Na tela Com a pessoa Completamente diferente Não é Mick Huff Eu achei ele muito Diferente Muito diferente Da tela Fotografa bem Ele fotografa pra caramba Não é É um cara bonito É Mas eu não esperava Ver um monte de coisa Que eu não via Entendeu Porque ele fotografa bem Agora o Leonardo DiCaprio Tem uma presença absurda É feminino Mas tem dois metros De altura Tem a pele perfeita O corpo perfeito Mas o Leonardo DiCaprio Ele é gay Não Eu que vi ele assim Eu senti uma energia Feminina É isso que eu tô falando A gente assim Às vezes tem uma percepção Das pessoas Que não tem nada a ver Com a pessoa Exatamente Às vezes você não sabe Prova disso Que nem por exemplo Outra coisa que eu errei De longe Que a gente erra muito Na vida aprende Esperamos Que aprendemos Pelo menos aquilo ali É a Celine Dion Eu vi ela De All Star Celine Dion Celine Dion Eu vi ela Tava esperando Pra fazer uma reunião Com o mesmo A&R Diretor artístico Na Atlantic Records Que era O marido dela Jason Flom O marido dela também Não era um pica De gravadora Eu não conheci Ela não tava com o marido Na época A gente tá falando De 97 Até que esse cara Desde sempre Então ele não tava lá Ou se ele tava Eu não vi Ela tava sentadinha Olha só Ela tava sentadinha E eu tava sentadona Eu tava toda produzida E ela tava super fofinha Na dela Toda assim Sem escova de cabelo Cabelo todo de qualquer jeito Sem maquiagem Sem tênis Aí eu falei Vem cá Quem é essa aí É pra ser secretária Eu falei pro David Jesus Olha como é que a gente Julga as aparências Porra Então A gente não pode julgar Pelas aparências Eu falei Vai ser secretária Você tá fazendo A fila da secretária O David Cala a boca Fala baixo Ela é uma artista Famosa no Canadá Ela é Nossa Papai Tanto uma cantora Eu falei Jura Olha aí Os caras tão zoando aqui Tão zoando né Marília falando Olha como a vida É engraçada Ela vai Senta no café Encontra o Brad Pitt E outro dia Eu no Starbucks Encontrei Sérgio Malandro Qual é a Marília Cada um tem um galã Que merece Ô Marília Tu tá afim de bicho Baixá Marília Essa foi boa Ô Marília Essa foi boa Os mundos são diferentes Marília Mas é muito louco O meu filho mora lá Em Luiz Ângelo Então Encontra todo mundo E ele fala Ele encontra as pessoas Os filhos dos grandes artistas Estudavam com ele Tá vendo É o filho de fulano Do Tom Cruise Do filho do Sérgio É super normal Então você faz amizade Com pessoas que realmente Estão nessa história toda Exatamente Total O Edgar por exemplo Um grande amigo dele É o Tony Que é filho do dono do Netflix Nossa Que legal Eu contava lá em Los Angeles Eu fui lá Comer uma pizza Com o Tony Que é o filho do dono do Netflix Tu vê né E o americano é tão legal Falou que o moleque É muito bom de editar O amigo lá do Edgar O Edgar também é maravilhoso O Edgar é ator O Edgar é ator É ele é maravilhoso Beijo pro Edgar Não sei se ele tá vendo Mas se ele estiver vendo Manda muito beijo dele Ele vai receber esse beijo Beijo o Edgar Ele me adora Ele adora eu cantando Somente o Sol E o Serginho gosta Cantando o Raio ao Sol O Serginho tem uma história Com ela Tem a história do Serginho Que a gente nem chegou perto O Serginho Tem tanta história Que a gente já não sabe Porque o Monteiro tá Uma loucura Mas é isso Não tem roteiro A gente sai falando Mas aqui não tem roteiro de nada Porque você acha que aqui vai ter roteiro? O que que foi? Claro que não né Sérgio Aqui tem Você sempre foi budista Você gosta da espiritualidade Sim 99 1999 Bom eu tive uma visão Um sonho Oxa amado Não Eu fazia uma healing Sessão de healing Uma que fazia com a Dona Karen Em Nova York E a healing É cura Sessão de cura Chamava breastwork Famoso no mundo inteiro Breastwork Que a Kamala criou É com aquela energia Aquele negócio de healing É tipo reiki Mas é mais forte E a Kamala O nome dela é Kamala É uma australiana Que aprendeu com os aborígenes O nome dela é Kamala Ela aprendeu com os aborígenes Mãe da Kabala Sacanagem Ela é mãe dos aborígenes Não Ela trabalhou com os aborígenes Na Austrália Na obra de aborígenes Lessa Gente Se deixar Que sensação e merda E a Kamala Fez uma sessão comigo E onde eu Ela falou assim Eu falei Ah o que você quer Eu quero descobrir Quem que é Meu guia espiritual Minha espiritualidade Eu gostaria de saber Ela tinha esse poder De mostrar qual era O seu segmento É isso? Exato E eu sempre procurei Por um guia espiritual E aí Nessa visão Eu vi Jesus Eu tava Debaixo de uma árvore Que Buda foi iluminado Numa árvore Buda Shakyamuni Eu tava debaixo Da árvore E aí Tava com Jesus Ele no meu colo Eu bem pequenininha Como se fosse lá Dois anos de idade Aí ele falou assim Você sabe que eu te amo Incondicionalmente Eu falei Sim, sei Mas o teu guia espiritual Vem do Oriente Não sou eu Ele vem do Oriente Eu vou te apresentar E aí veio Um lindo Parece um chinês Assim, sabe? Lindo Assim, com os mantos Meio azul Bem claro Branco Depois eu fui descobrir Que na linhagem Do meu guia espiritual Que é o Sanguiat É o Milarepa Que foi um dos gurus Linhagem Não entendemos nada Foi um dos gurus Linhagem Já perdi o Sérgio Não entendemos nada Foi um dos gurus Linhagem Que cantava O Dharma O ensinamento Ele cantava Era um cantor Ele era um cantor Então assim Uma versão do Buda Cantor Apareceu pra mim É isso Assim, resumindo E aí eu fui procurar O meu amigo espiritual Em Los Angeles Em Hollywood E tu achou? Sou eu Que não vou pra ir Pra Hollywood, né? Sou eu Aí encontrei um monte De tibetano Tentando tirar A grana dos americanos Chegando lá Pagando um absurdo Um curso Pra fazer um curso Ele lindo no trono Depois tratando A gente mal pra caramba Super machista Os tibetanos Super machistas Vai lá, pega água Eu falei Ixi, nem brasileiro Me trata assim Como assim? Vai lá, faz e serve Eu falei Eu falei Gente Imagina comigo Imagina os tibetanos Vai pegar você Vai pegar você Você viveu isso? Vivi total Eu, eu, por quê? Eu e o meu noivo Ele tinha um estúdio Você teve uma decepção Não, eu tive uma baita decepção Eu e o meu noivo Na época Que é o Mark Moreau Que era Filho da Mary Moreau Que é da Guitarrista Guitarrista da Madonna E engenheiro de som Eu trabalhei com o Patrick Lennard O Patrick Lennard Ele produziu E compôs com mim Patrick Lennard produziu Você deve ser o Buda Não, o Patrick Lennard Não, é outro Era Born Again Christian Cristão, esse Puta que Caralho Vou fingir que eu ia entender Eu vou fingir que eu ia entender Eu ia todo entender Eu ia entender Eu ia entender Não, não Que fácil Que fácil Continua Fala 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 Aí Não, assim O que eu senti Que o Tibete A cultura tibetana É super machista Então, assim Se você Você era um cara Que tava ali Pra tirar dinheiro De americano E não era altamente realizado Em vez de tá Blá, blá, blando Blá, blando Dharma Ensinamento Não adianta nada Aí É nisso que eu tô A gente tá gravando Esses tibetanos Porque a gente tem um estúdio Eu e o Mark Temos um estúdio Ah, eles foram gravar lá Ah, olha Os mantras, né Tavam lá gravando os mantras E super grosso E eu dirigindo pra eles Motorista dos monge Falei, esses monge Aí tá estranho Aí tinha um monjinho Tinha um monjinho Tinha um monjinho De 17 anos Que não falava inglês Que tinha acabado De vir de lá Que eles estão exilados Na Índia, né Acabado de vir da Índia E que tava na época Encontrei com a Alanis Morissette Inclusive Alanis Morissette Que tinha feito aquela música Thank you, India Thank you Thank you, silence E aí Ele, esses monge Tava bem nessa época dela Aí, nisso Eu, nisso Nessa Body Tree Store Que era uma livraria Que eu ia Pra pesquisar Coisa de Budismo e tal Tinha uma monja Inglesa Também dando aula Então tem Tinha os tibetanos Que vêm da Índia Né Que estão exilados na Índia E tinha uma inglesa Monja dando aula E eu falei Vou olhar A aula dessa monja Fui na aula da monja Quando eu vi a aula da monja Achei o contrário Dos tibetanos A monja Totalmente simples Que foi minha primeira professora De Dharma Que é Kelsang Lekma Gim Lekma E ela tava dando aula Com um cintinho Assim, velhinho O sapato Usado Falei Cara, essa mulher falando inglês Com sotaque inglês Posh Aquele inglês rico Da rainha Falando aquele inglês Maravilhoso Né Tipo É A water E falando assim Mas como que pode Ela vestindo aquilo Tão simples Falando Posh Enquanto os outros São o contrário Então pra mim Ficou muito claro Que não era a pessoa E sim Né A linhagem E ela falou assim My teacher Meu professor E eu vi uma luz Nos olhos dela Eu falei Gente, mas Eu quero essa luz aí Essa luz aí Me interessa Essa humildade Dela me interessa Porque Tudo que eu vejo Aqui em Hollywood Não tem nada de humildade Não quero Já tenho isso Não quero Quero outra coisa Isso aqui eu já tenho Né Sim Toda arrogância Em Hollywood Tanto que chegou Steven Seagal Com a espada dele Foi Steven Seagal Steven Seagal Eu tava saindo Com os tibetanos Esse era bolo de porrada Então O cara cabeludo O Robert Cavallo O Magal americano A Tita conheceu ele A Tita A mãe da mãe dos meus filhos Conheceu o Steven Seagal Ele lutava Mas o tibetano pediu Pra eu servir água Pro Steven Seagal É As mulheres servem E o Steven Seagal Chegou com Steven Seagal Chegou Chegou com uma espada Bicho Com rabinho de cavalo Parece que você tava no filme Eu falei Isso aqui é uma palhaçada Eu não tô procurando Isso aí não é caminho espiritual Isso é um filme Porra Cadê o diretor Cadê a câmera Eu falei Isso não tem nada Tem alguém filmando Não é possível Só num filme Tipo assim Não é isso que eu tô procurando Né Isso eu já tenho Né Hoje em dia Eu ia colar esse negócio Hoje em dia As mulheres estão empoderadas Com certeza Com certeza Com certeza Aí o que aconteceu Ia botar todo mundo pra correr Steven Seagal Todo mundo Com espada Com espada por tudo Com espada por tudo Meu irmão Aí a mulher Que eu ia na aula Eu peguei um livro dela Um livro que eles estavam vendendo E botei no carro E fui pegar os outros monges No dia seguinte Pra ir gravar Né Eu que dirigia Eu era a manobrista Lá dos monges Uber Uber Thank you Aí Saiu todo mundo do carro Saiu todo mundo do carro Aí o pequenininho Que não falava inglês Falou assim Wait Wait Eu falei Wait Tá ok Aí ele pegou o livro E falou assim Him Ele Eu falei Aham Que era o guesha Que é o sangueaço E empoxei Bam Eles Não funcionam junto O menino falou pra mim Don't work Don't work You Choose Fez assim pra mim Escolhe com coração Não pode fazer os dois Olha só Aí eu fui entender Que um era totalmente Grana E o outro era puro Que era o budismo Uma linhagem pura Que foi a nova tradição Kadampa Aí eu comecei a fazer as aulas Com a Gain Leckman Em Los Angeles Aí ela falou Você tem que conhecer Meu guia espiritual Só que você tem que ir pra Inglaterra Porque ele só dá aula na Inglaterra E as iniciações na Inglaterra Aí eu fui pra Inglaterra Fui pra Inglaterra Conhecer esse cara Eu quero conhecer esse guia Que é o sangueaço Que todo mundo falava dele Brilhava o olho Falei Eu quero Essa paz aí Que vocês têm Eu fui conhecer ele Fui nos ensinamentos dele No começo Eu não entendi nada Que ele falava Que ele falava com sotaque Não entendi nada Sérgio Nada Pra mim Eu falava Você prefiro Você dando aula Ela falou Não fala isso Cala a boca Não fala isso Não cria obstáculo Ele é um Buda Eu não sou ninguém Ela falava Eu sou só uma Aluna E eu não tava sentindo nada Aí eu fiz a iniciação De Eruca E Vaz de Uguini Com ele Meditei Fiz o que ele tava falando Eu só sei que no dia seguinte Veio quatro músicas Na minha cabeça Assim Pum, pum, pum Ouvi um álbum inteiro Foi saindo uma inspiração Que eu nunca tive na minha vida Fui sentindo uma paz Que eu nunca tive na minha vida Foi uma coisa tão maravilhosa Eu falei Agora eu entendo tudo Que ele tá falando Como é que pode? Aí de repente Juro por Deus Tudo que ele falava Eu entendi assim Como se fosse outra pessoa falando Assim Ligou um botão Eu entendi tudo E eu não entendi os livros Que é muito difícil de entender, né? Aí ele foi dando ensinamento Eu falei Nunca que eu vou entender o livro dele Eu abri o livro Eu entendi tudo Que ele tava escrevendo ali Que era difícil Foi uma loucura Aí eu Fala, fala, Mery Você não tava manifestando? Não Não tava manifestando ainda Então Depois a gente conta essa história Foi o primeiro dele, né? Contar sobre isso E aí Foi isso Esse assunto é me assustando Foi isso Não Que foi assim Bom Vamos pra história do manifestante Depois que eu já tava Nesse caminho espiritual Eu vim visitar vocês Você não O Sérgio tava lá Mas tava lá em cima, né? Não, o Sérgio já não tava Você já tava separada dele Já, já não tava mais Depois voltou, né? Depois ficou na mesma casa Não, não Você parou Tem, Mery Você parou Não, não ficou Mery, não A Mery conta melhor que eu Você parou assim Depois nunca mais voltou Foi Opa, Mery Que isso, Mery Olha, gente Eu puxei o mal Ela vem fechando a rua Senta aqui, Mery Senta aqui, Mery Eu sinto isso Senta Não, é só ela sentar E botar o microfone aqui Então, deixa eu contar uma coisa Eu vi o Buda manifestar Mas eu vou contar que Buda que eu vi manifestar Tá tudo de boa Tá tudo de ordem Não tem desesa, Mery Nossa Claro que tinha que ter uma entrada Olha, deixa eu falar Ela foi seus pedala em casa Deixa eu falar, Sérgio Malandro Porra, cala a boca Aí ela foi se manifestar Não Aí ela foi seus pedala em casa Deixa eu falar, Sérgio A galera vai gostar Aí ela pediu um espaço pra botar os Buda dela Eu preciso ajoelhar, a câmera não vai cair Aí eu botei Calma, Mery Os Buda Os copinhos de Buda pra ela Ela tava lá Não, eu tinha botado Eu botei as oferendas de água Tá, oferenda É, água pra beber Água pra se banhar Aí os Budas Deixa eu falar Eu tinha um monte de copinho Um monte de coisa Tinha, tinha Água Eu tava deitada Porque eu tinha bebido muito vinho Eu fui deitar Aí ela tá assim Botou um lenço assim Mery, Mery O lenço ia no abajur Não ia em mim Mas tudo bem Mery, Mery Vem aqui, vem aqui Por favor, vem aqui Que os Buda tão manifestando Aí o amigo Eu bebi vinho e tal Vem, vem Olha como é que a sua casa é sagrada Eu tô manifestando Era meu filho, o Sérgio Que tava com o lente Serginho Nos Buda dela O Sérgio Caneta de lente Caneta laser na água Na água A gente ficava na água Fazia assim Ela só tava manifestando Saiu um brilho Eu falei Meu Deus Budas E ela jurava pra mim Calma, Mery Vamos lá Então você tava achando O Sérgio fez uma pegadinha contigo Botando aquela canetinha de mesa Eu achava que era o Buda Se manifestando Óbvio O que eu vou achar Se tem uma luz saindo da água Do altar Que eu montei Na casa da Mery A Mery achou a manifestação Eu também Não A princípio Você também achou Que não era normal Aquela luz ali, amiga Não era normal Uma luz saindo da água Ele acertou Na água Entendeu? Ele acertou Ela me deixou dormindo na rua Por isso que hoje eu bati Aqui assim Eu tô meio atrapalhada É, a Mery hoje dormiu na rua Ontem ela veio de Brasil aqui Eu tava trabalhando E aí quando eu cheguei em casa Ela trancou tudo Com aquele Tlec, tlec, tlec Eu dormi no chão No corredor Você dormiu no corredor hoje Desculpa, amiga Desculpa, amiga Eu dei massagem pra ela Eu já dei um monte de presente pra ela Pois é, vocês não sabem Isso aqui é uma turma de amigos Família, entendeu? Então, cara Aqui a gente tem uma intimidade muito grande Beijo no meus fãs Manda, Mery Me segue no Instagram Mery Malandro Puta que fácil É isso Eu volto aqui daqui a pouco Tá bom Aí você vai voltar pra contar direito Essa história de dormir De lá de fora A Débora deixou a Mery dormindo Fora da casa dela Mandou ela embora Não mandei nada Foi ela que foi Mandou eu pagar um monte de coisa Tirar a chave, não sei o que E eu esqueci a chave ali Isso chama-se intimidade A galera aqui é muito íntima Então A Débora chegou ontem Ontem teve aqui o David Brasil Que foi um sucesso Foi É um barato E a Débora chegou ontem E foi dormir na casa da Mery Só que nós somos muito amigos Só que ela Ela entrou dentro da casa Lá do apartamento Trancou o apartamento Não, eu tranquei o apartamento E deixei a chave Era pra tirar a chave Deixou a chave na Não abre, né? Na fechadura E ela falou que não abre por nada do mundo Nem com chaveiro Tem umas que são assim Eu não sabia Eu sabia que eu tinha que tirar a chave Na minha cabeça Eu tirei a chave Você não tirou Tava escuro Aí tu apagou Tava escuro Esqueceu de tirar a Mery A Mery tocando a campainha Enfim A Mery dormiu no corredor Do prédio Por causa da Débora Que foi uma grande recepção Uma grande recepção Da Mery Ela deixou a casa só pra mim Caramba, bicho E dormiu fora da casa Assim, sem problema nenhum Eu vou contar Tudo acontece É, eu tô desenvolvendo essa, Mery Você é budista Porque budismo é uma coisa muito séria mesmo É sério, sim E você é budista mesmo, né? Eu sou E eu fui Nesses últimos anos Em 19 Eu mandei uma Uma das músicas Que eu compus Pro meu guia espiritual Porque é inspirado nele, né? Imagina tanta inspiração Você começa a fazer músicas Inspirada naquilo Aí eu fiz um Você lembra desse show que você foi? No Paris 6? Sim, sim Uma homenagem ao Gueschela Sim, sim E aí O Paris 6 aí em São Paulo? É, é Hoje tá fazendo Só interrompendo Hoje tá fazendo 17 anos aí pra Isaac Que legal, Paris 6 Parabéns, Isaac Parabéns, Isaac Parabéns Classic, classic 17 anos de sucesso Adorei fazer show lá Foi tão legal, né? Ele foi Mery foi Só não foi você Isaac, parabéns Parabéns, Isaac Parabéns, Isaac Em breve estaremos aí E aí O que que aconteceu Foi o seguinte Eu mandei pra ele No dia aniversário Essa homenagem Que eu falo dele E canto essa música Que chama Heart of Gold I seek you To show me lies Where do they hide And keep me blind Please break this heart That's made of stone And place instead Your heart of gold E é o coração dele É o coração de gueixa lá E aí Mandei pra ele E me inscrevi E ganhei uma bolsa de estudo, Sérgio Tudo pago Tudo pago Meu curso inteiro pago Com um Bam, bam, bam Que é um dos professores maiores Assim, da tradição O dia inteiro de curso Duas aulas de manhã Duas aulas de noite Eu me disperso É, por isso que é bom Ficar com Fone Fone E aí Porque eu sou auditiva, né? Duas aulas O dia inteiro de aula E eu levei meus cachorros Eu tô falando ali Eu tô falando ali Eu tô Eu tô Eu tô O pessoal tá perguntando Um montão de coisa aqui, cara E aí, Sérgio Eu morei lá A pandemia Eu fui lá em 2019 Sim Ganhei a bolsa de estudo Fui com meus cachorros Aconteceu quando você tava lá A pandemia, né? Cara, cheguei lá É Primeiro mês de curso Pandemia Eu tava no curso A gente já tava lá no retirado No Manjushri Kadampa Meditation Center Que é o nosso centro-mãe No mundo inteiro Foi ali que a Gueixa chegou A primeira vez Da Índia Ele foi a pedidos Dos ocidentes Dos ocidentais, né? Porque eles são O pessoal que já tinha Um instituto budista Os ingleses já queriam Um budismo sério E chamaram o grande lama Que é o Gueixa Que é o Sanguiatsu Rinpoche Aí ele foi nos anos 70 Foi ali que eles criaram A nova tradição Kadampa e tal E eu fiquei lá, bicho Morando lá E ele falou assim Você é muito bem-vinda Pra morar na comunidade 140 pessoas na comunidade A gente tem um bosta Que tem praia Você morou lá Todos lá Você ficou morando lá E os cachorros também Estão enterrados lá Morreram lá Os cachorros morreram lá Eu lembro Os cachorros morreram lá Fiz música pra eles E o budista pode casar Contra o budista? Como é que funciona? Não, não Na verdade Ele não tem esse negócio assim Porque monge Não casa com ninguém Monge tem votos De celibata Celibacy Celibata Celibata Celibato 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 É, os monges, né? Então assim E eu também tenho Os mesmos votos Que os monges A única coisa Que difere É que eles não podem Ter sexo com ninguém E eu só posso Ter sexo Com um parceiro Que não tenha Outra parceira Então a gente chama De disciplina moral Então os meus votos São os votos Pratimoshka Que são os mesmos votos Que o monge Que é não roubar Não mentir Não posso mentir A Mary sabe disso É não ficar falando mal Dos outros Não fazer discurso Divisor Falar mal de um pro outro Pra fazer brigar Então tem vários votos Que a gente Mas é uma escolha Não precisa Você pode ser budista Sem fazer esses votos Tranquilo Você fez esses votos? Eu fiz o que eu quis Depois de 25 anos Porque eu treinei Pra não mentir 25 anos É difícil É difícil É difícil pra caramba O monge não pode mentir De jeito nenhum Não Não pode mentir Você sabe quando Que pode mentir? Só pode mentir Se um caçador chegar E tiver um servo Indo pra um lado E o caçador Atrás do servo Ele fala assim Pra que lado foi o servo? Essa hora você pode mentir Você pode falar Que é o outro lado Por quê? Porque você vai deixar Vai defender o ser E ele do karma de matar Porque ele vai ficar Com o karma igual do servo Que um dia ele Vai ser morto por alguém, né? E quais são os mandamentos Do budismo? A gente não tem esses mandamentos A gente tem os votos É, na verdade, assim O princípio do budismo É a lei do karma Acho que é o mais importante A primeira coisa Que o budismo ensina É muito importante Porque não tem nada Toda ação Toda ação Exatamente Então, assim Toda ação tem Um resultado Por mais que seja Mental, verbal ou física E uma ação mental Às vezes De você desejar o mal De você ser negativo Vai te criar Um sofrimento futuro E toda a virtude Toda a coisa boa Que você faz pra alguém Se você dá amor Pra alguém Se ajuda o próximo É uma virtude Que vai voltar pra você Com felicidade futura É só uma questão de tempo Então, quando você começa A entender O que que te traz sofrimento E o que que te traz felicidade Você vai querer começar A fazer o que te traz felicidade E parar de fazer O que te traz sofrimento Então, você vai querer Parar de mentir Parar de fazer negatividade Criar negatividade Aí você começa A controlar a tua mente E quanto mais a gente Controla a nossa mente Menos negatividade Mais paz você tem Mesmo que esteja Tudo acontecendo ao mesmo tempo Tem uma paz Assim Dentro de você Porque você tá praticando Há muito tempo Controlando a mente Através dessas ações Mentais Você sabe que Em meditação também, né? Eu conheci a Moniquinha A Moniquinha é uma amiga minha E é atriz Enfim Uma amiga E ela ficou Eu conheço? Não sei se você conhece A Moniquinha Ela ficou em coma Ela teve um problema No coração E ela ficou em coma E o cara Ia desligar o aparelho dela Tipo assim Dezenove horas E ela é budista Você tá brincando Ela é budista E ela fazia oração Onde todos os budistas Do mundo inteiro Naquele horário Tava fazendo com ela E você acredita Que quando deu Dez mais sete Ela abriu o olho Você tá brincando Juro por Deus Juro por Deus Ela abriu o olho E ela lembrou Sentir alguma coisa Ela abriu o olho E o médico Falou Olha, puxa Nunca aconteceu isso aqui Até o médico quis saber Não entendeu Aí explicou Que era negócio Do budista E tal Mas é óbvio A força da mente De uma oração Olha a força Até o médico quis entender O que que era o budismo Por causa desse tipo O milagre que aconteceu ali Porque aí eu desligava O aparelho dela E hoje ela vive normalmente Dança Ela é amiga nossa Você não gosta de Moniquinha Não, Moniquinha Mas você vê, Sérgio O que que é uma oração Uma oração antiga O poder de várias mentes A oração A oração A oração é uma coisa muito forte Muito forte Ainda mais em grupo E todas as religiões Eu acho que a oração Eu também acho Todas as religiões Porque o que é importante Que o Guest Ela já falou isso Num festival Ele falava assim Quando eu visualizar Falar Visualizem Buda Vocês que tem outra fé Ele falou isso Num festival Acho tão lindo Visualizem o seu objeto de fé Porque funciona pra você E vai ter o mesmo resultado Ele falava Nem tão lindo isso, né Porque é verdade É a fé A fé é importante É canalizar a fé A nós acreditar Exatamente Exatamente E ele foi maravilhoso Porque ele falou Eu só tô falando Buda Porque eu sou budista Vocês Vocês Visualizam Jesus, né Eu acredito Que a fé É impressionante E essa lei do carma Eu também acredito muito É isso Você faz o bem Você tem o bem Você faz o mal Você tem o mal Uma hora chega a conta Uma hora chega a conta Às vezes Tanto por bem quanto por mal Alguém, por exemplo O que me trouxe pro Budismo Foi quando o Gianluca Que foi meu sobrinho Teve leucemia Eu tava lá com o Atlantic Records Lá na mesma gravadora Que a Celine Dion E eu cheguei pro cara Falei assim Desculpa Eu vou ter que levar Esse disco aí pro Brasil Porque eu quero ficar do lado Do meu sobrinho Do Gianluca Gianluca, um beijo Por isso que você voltou pro Brasil Gianluca Voltei pro Brasil Por causa do Gianluca Porque eu queria ficar do lado Da minha irmã e do Renan O Renan tava Não tinha como Tava no vôlei Tava viajando E eu tinha um contrato Que eu podia dar um freeze Mais ou menos Até porque tinha acontecido Aquela história toda Do Motola Até assumir Não, é que eu já tava em outra Eu tava na Atlantic Records Já tinha saído já Caramba Já tava em outra gravadora Na Atlantic Records Por causa do Tommy A gente acabou saindo da Sony Eventualmente Lá pra fora E aí a gente foi Pra Atlantic Records E aqui Atlantic Daí fez uma override Com a gravadora IMI 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 aqui no Brasil E saiu Raio Sol Saiu Saiu nessa época Quando eu voltei pro Brasil Por causa do Gianluca E aí Sérgio O que fiquei muito impressionada Foi que eu queria saber Por que é que um menino De três anos de idade Tava sofrendo do jeito que ele tava Lutando pela vida E os amiguinhos dele no hospital Todos morrendo Isso me deu uma revolta E eu queria buscar a verdade Então dentro daquela história Lá de Jesus Que eu tive Falando que o meu Guilherme espiritual oriental Eu vivi isso Eu falei Eu quero saber Que história é essa Por que o menino tem três anos E eu fui no budismo Conversar Debater com os monstros De como assim Ele tem três anos Ele não teve nem tempo De fazer coisa negativa Pra tá sofrendo do jeito Que ele tá Esse menino Qual foi a explicação Nossa foi muito A explicação Que o budismo deu Quem disse Que o karma Que ele comete Que a gente comete Uma vida Vai amadurecer na mesma A gente não sabe A lei do karma Só Buda sabe Porque o mais difícil de entender É como que o karma funciona De vida após vida Só um Buda sabe Ou seja Ele estava Com o karma Amadurecendo De uma vida passada Ah Tem vida passada Aí na história Então no budismo Quando alguém Já nasce sofrendo É porque Tive uma vida passada Já tá pagando Mas a gente não vê Como pagando Sabe por quê? Porque não tá pagando Você tá queimando Tá purificando Tá purificando Ele tá Mas existe prática De purificação Pra gente Não ter que passar Por esses sofrimentos Na vida futura Então a gente já faz A prática logo Que é pra purificar Esse karma negativo Que a gente cometeu Nessa vida Que a gente sabe Que a gente se arrepende Aí promete Faz a promessa Faz os mantras E purificou E aí Daí a gente não vai Para as próximas vidas Com esse karma De nascer com Com câncer De nascer sem um Sem um membro Ou nascer mal pra caramba Nascer animal Na rua Então assim O Buda ensinou Que na verdade Quem é uma pessoa espiritual E pensa que tem um caminho espiritual É porque a pessoa está Pensando em vidas futuras Quem pensa só nessa vida Ele chama de mundanos Worldly people Worldly minds Que pensa só nessa vida Então a partir do momento Que a gente começa a sacar Que a gente leva tudo Pra frente Pra onde a gente for A gente começa a parar De fazer coisa negativa Porque tem gente que fala assim Ah é só essa vida Então eu vou fazer tudo Bicho É só essa vida não Você vai levar Vai chegar uma hora Que vai lá em cima Não vou fazer tudo Lá em cima vai Lá em cima vai ter uma cobrança Eu acredito nisso Exatamente Isso que é legal Porque é como um sense Vamos lá Mais perguntas Vamos mudando agora Aqui totalmente de nada O Henrique Lima Está falando assim Rabelo Pergunta sobre o contato dela Com a Madonna Se a Madonna Plagiou ela Que história é essa Tem uma história Tem uma história Henrique Lima Obrigado Henrique Não Ela não plagiou não Foi o seguinte Eu estava trabalhando Com o Patrick Leonard No CD Que Pela paz It's so blue And caught in the night Eu estava trabalhando Lá nas montanhas Porque eles botavam A gente pra gravar É assim As gravadoras Tinha muito dinheiro Eles investiam muito dinheiro É muita grande Ainda mais lá fora Lá fora Então assim Atlantic Records Era na época Que gravador que eu estava Atlantic Records É Jason Flom Que descobriu a Aquela Fireworks Como é que é o nome Daquela cantora Que canta Fire Joelma Kate Perry Kate Perry Joelma Kate Perry O Jason Flom Deixou a gente lá Num lugar Que a gente ficava assim Não tinha chefe Ficava durante o dia Gravando o dia inteiro Compondo Foi aí que eu conheci Meu futuro noivo Mark Moreau Que era o engenheiro de som E o guitarrista da Madonna Juntamente com o produtor da Madonna E compositor De Live to Tell Porque a Madonna saiu do Like a Virgin Like a Virgin To A thousand years Live to tell Live to tell Ela virou Ela virou Uma artistona Virou uma baita Ela amadureceu Com o Patrick Leonard Então ele que foi o cara Que juntou com a Madonna Amadureceu a Madonna E trabalhou muito com a Madonna Direto 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 Ele chegou O Patrick Ele falou assim pra mim Olha o seguinte Fizemos a melodia Agora eu vou ali na cidade Na Village Vou fazer umas cumprinhas Você quer alguma coisa? Porque eu vou ali fazer umas cumprinhas Quando eu voltar A gente já faz Você faz a letra Em uma hora Porque você já vai botar a voz Eu falei Oi? Como? Faz a letra Em uma hora E a gente já coloca a voz Eu falei Opa Mas peraí Eu não sou assim não Como assim? Como é que faz isso? Faz a letra em uma hora A letra dessa música aqui Que a gente fez Falei Mas como assim? Ele disse Mas a Madonna faz A Madonna Uma hora Ela faz uma letra É mesmo? Faz Eu falei assim I am not Madonna I am not Eu vou fazer uma múltipla chamada I am not Madonna I am not Madonna Ele assim Mas não sei o que Eu falei assim Olha aqui Primeiro lugar A Madonna A primeira língua dela É inglês Eu A minha primeira língua Foi italiano A segunda língua Foi português Essa é minha terceira língua Como é que você quer Que eu faça Uma terceira língua Em uma hora Como a Madonna? Ai não dá Não é? Não é? E a Madonna Tinha Jesus também Não lembra? Que ela namorou Jesus Tinha A Madonna Eu não tinha nem Buda ainda Eu não era nem budista Nessa época Ah, você estava muito atrás Mas eu tinha Jesus também Gente Eu já tinha Jesus Você conheceu Jesus da Madonna? Tu conheceu Jesus da Madonna? Não, Jesus Agora entendi Meu Deus Eu sou lento Jesus Luz Eu achei que ela estava fazendo Like a Prayer com Jesus Não, Jesus Luz Que ela namorou Não conheço esse menino Não Todo mundo fala bem Você chama ele aqui Ele vem? Aqui no podcast? Eu contei com ele Ah, legal Eu contei com ele no Alok Jesus Ah, legal Eu vou lá aqui também Eu quero fazer a música com o Alok Quero fazer um feat com ele Então, lá Vem, cara Uma coisa aqui O pessoal está perguntando aqui Você sumiu da Xuxa? Você vivia no programa da Xuxa? Você cantou a música em inglês da Xuxa? E aí E nunca mais você viu a Xuxa? Tu não fez a... Não, eu vi Eu vi Eu vi Encontrei só com... A gente tentou falar com ela aquele dia lá com o Juno Ah, é? É, eu falei assim Juno, liga aí pra Xuxa Vamos ver A gente estava no Paris 6 A gente estava no Paris 6 É verdade Na peça que ele estava fazendo Mas tu nunca mais... Não A última vez A última vez Que a Xuxa A última vez que ela me ligou Foi do Japão, cara Caramba Do Japão Que ela encontrou uma menina Que ela falou que era a minha cara Ela falou Olha aqui, Débora Olha aqui, Déb Que ela me chama de Déb Olha aqui, olha aqui Tu vou charar, tu vai charar No Japão Uma loira que ela achou parecida comigo Aí a gente se falou ali e tal Daí muda o WhatsApp O meu WhatsApp mudou muito, né? Quantas vezes o meu WhatsApp muda? É, você toda hora Meu Deus Seis vezes Ela vai gostar de te ver, cara Eu adoraria ver a Xuxa Viu o documentário dela? Não, ainda não vi o documentário Não tive Não deu tempo É sensacional o documentário Você está no documentário? Estou Claro, né? É, falei várias coisas Claro, você fez parte da vida dela É Um beijo pro Xuxa, né, gente? É Você falou que você gravou as músicas Da Xuxa em inglês Pra preparar ainda dela Na verdade, o que eu fiz com ela Lá nos Estados Unidos Ela fez o programa dela Nos Estados Unidos Fez, fez Foi, foi É, até depois que fechou Não rolou por muito tempo Mas o tempo que rolou Foi muito legal Aparece o documentário, isso aí Foi muito legal Aparece? Aparece 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 a vida dela toda Mas eu não Não, não Eu não tô Apareceu a ida dela lá Então Que aí depois não deu certo Foi, mas assim O que que aconteceu? Ela me chamou pra fazer Acho que não foi ela Ou foi a Marlene Me chamaram pra fazer A Hilaria em inglês Eu fiz a versão em inglês Eu não lembro Como é que é? Como é que é? O tempo é Agora você tem o poder E eu não me lembro mais Canta, canta, canta Canta, canta, canta Que maravilha Isso é muito legal, cara É o som que eu sei Ela não só sabe isso Hilaria com a Hilaria, claro Hilaria 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 Aí eu fazia assim Eu fazia assim Eu fazia assim Hilaria de fazer Essas firulas Que eu não consigo Eu falei Você consegue sim Sua boba Ela conseguiu E daí eu cantava Ela cantava em cima Eu cantava Hilaria 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 Eu fazia assim, né? Porque é meu jeito, né? Top, né? Hilaria Ela ficava louca Devo, não consigo te acompanhar Que maravilha Você jogou a gravar a igreja? Você jogou a gravar a igreja? Não, eu gravei Pra ela Copiar Ela cantava junto comigo Ah, entendi Então, eu teve Cara, eu chegava no estúdio Tinha umas ideias De fazer um backing vocal Ela deixava Deixa a Débora Deixa a Débora Aí eu chegava lá E fazia assim Fazia os backing vocals Nas músicas Pra dar um, né? Pra dar um upzinho Assim A gente, não A gente foi muito amiga, né? A gente era muito amiga Tinha muita grudada A gente voltava Saudade dela Saudade dela E ela tem a mesma coisa Que eu tenho com os animais, né? É, ela é fanática A gente tem isso em comum Pra caramba, né? Ela ama aqueles animais E a taxinha já tá grande Nunca mais vi Saudade Você vê todo mundo, né? Eu também Cara, eu fiquei esses anos Na Inglaterra praticamente, né? Muito tempo Já, muitos anos Você ficou já um tempão lá Você ficou muito tempo Eu morei lá Assim, eu fiquei com problema de saúde Que até eu queria comentar aqui Porque muita gente não sabe Que fibromialgia É uma doença crônica Que ela é feita através de exclusão Ou seja, você faz um monte de exame E você não tem nada Você só tem uns pontos Trigger points Que o médico vai lá, examina E fala Aqui dói Dói muito Aqui dói E vai fazendo, né? Uns trigger points Ela não manifesta? Ela manifesta por algum acidente Normalmente você teve um acidente Junto com uma carga muito forte De pressão Que eu tive na minha carreira, né? Mas não aparecem assim Numa ressonância Não aparecem nada Nada Porra, que coisa esquisita E por muito tempo Mais em mulheres As pessoas não acreditam Que a pessoa tá com dor E acham que é frescura Não, eu já ouvi Muita gente vai reclamar disso Gente, fibromialgia É uma coisa séria Se uma pessoa tá falando Que tá com dor Apesar de ser uma doença invisível Não tem Você visivelmente tá tudo certo Que nem eu Você não sabe que eu tô com dor Você viu que eu tô meio de pirona Mas aí você sabe que eu tô com dor Senão você não sabe Mas você tá com dor agora? Agora eu tô meio de pirona Melhorou E eu tô aqui na adrenalina Depois eu vou sentir Entendeu? Geralmente você sente dor aonde? Como é que funciona? Nas costas inteiras Na lombar Nos braços No pescoço O Marlon foi lá Hoje na Mary Fazer uma massagem E me ficou uma hora e meia Falou Isso aqui não é normal Ah, eu vi que Não, ele falou Isso aqui não é normal Por quê? Na vacina Com a vacina da AstraZeneca Que eu tomei na Inglaterra Junto com a umidade O frio Junto com o luto Dos dois cachorros Que morreram um atrás do outro Eu tive meus dois filhos caninos Que morreram um atrás do outro, né? Um morreu depois do outro E aí eu tomei a segunda dose da vacina E a mesma lipo Que eu fiz Que a Xuxa fez Com a doutora Ana Helena Nós fizemos a mesma época Fez o quê? A Xuxa e eu fizemos A mesma lipo Com a mesma médica A doutora Ana Helena Que é uma graça A doutora Ana Helena Um beijo A Xuxa já fez lipo? Fez Eu não sabia, não Ah, então Não sei se pode falar Mas ela já falou Ela falou Ela mesmo falou É que eu falo tudo, né? Ela morria de medo Dessas coisas Ela fez Ela e eu fizemos Ela fez Ficou tão bom Depois que a Sasha nasceu Que eu vi Falei, meu Deus Você tá com uma barriga de tanquinho Já faz tempo Eu falei, eu também E 25 anos, né, gente? É, deve ser 25 anos atrás É, você não sabe Agora que ela não Ela não pode fazer nada Que ela tem medo A gente não Você que continua Amicíssimo dela Eu não vi mais Mas assim, naquela época Eu vi Eu falei, também quero Então o que aconteceu? Deixou ainda mais 25 anos atrás As cânulas deixaram Bastante fibrose Sim Fibrose ficou Tanto que ela Eu vi até ela falando Alguma coisa de fibrose Em algum lugar E só que as minhas fibroses Com a vacina Eles deram Já tem fibromialgia Com a vacina Elas inflamaram Então onde tem fibrose Virou Virou Um ponto de inflamação Não, pedra Duro Então, como foi feito Aqui Nunca mais faço, né? Como foi feito aqui Assim, onde Parecia que um corcelê Debaixo da minha pele Eu não consegui respirar Eu fiquei muito tempo Querendo sair da Inglaterra Não consegui Caramba Eu fiz muito tratamento Fibromialgia Então tem a ver com fibrose 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 com a fibra do músculo A fibra do músculo E assim, a gente não consegue Chegar à quarta fase do sono Que nem pessoas normalmente chegam Onde você restabelece O músculo que foi rompido Durante o dia Entendi Por exemplo Na malhação Na academia O que que acontece? Depois descansa Exatamente Eu sabia na hora Que eu tava falando Aí você malha Aquilo arrebenta E cria um músculo A fibromialgia Não cria nada disso Cria uma inflamaçãozinha Em vez de criar uma fibra boa Cria uma inflamação E uma dor crônica A Dani Valente Também reclamou Ela tem fibromialgia Conhece a Dani Valente? Uma atriz Eu sei Eu sei quem é Eu sei quem é Maravilhosa Sim, sim, sim Maravilhosa Maravilhosa Ela também tá com isso Fibromialgia E como é que ela tá fazendo O turnê com fibromialgia? Ela não tá fazendo o turnê Ela tá morando nos Estados Unidos Já há um tempo Ela escreveu um livro agora Ela tá escrevendo A Dani Dani Valente Agora que caiu a ficha Ela é Casada com o filho do Menino, claro Da Marília Da Marília Maravilhosa Gente feliz É, mas vê É difícil É difícil fazer uma turnê Assim, entendeu? Agora que eu tô Tô voltando, né? Vem cá A gente Aí que o nosso papo aqui Vai indo pra tudo quanto é lugar Pois a gente não concluiu A história da Madonna Ah, não concluiu É verdade Gente, foi que o cara Foi que o cara foi na cidade É verdade Fazer uma compra E daí paramos Aí ele voltou E deixou De hippie Eu tava procurando o budismo Com ele e ele com ela Porque ele virou Born again Born again Christian Nascido de novo cristão E ele virou cristão E ele não queria fazer o erótica Erotic Erotic Ele não quis fazer o erótica da Madonna Separaram-se Aí ele se arrependeu Porque a Madonna continuou bombando E ele Mais ou menos Aí ele quis voltar A trabalhar com a Madonna Voltaram a trabalhar E ele começou a fazer aquele Ray of Light com a Madonna E eu terminando E não lancei ainda O meu trabalho novo Ela pegou E mostrou todas as fotos pra ela Olha essa artista nova Que eu tô trabalhando E vai Meio oriental Com rena Ela viu o meu E foi na onda Ela pegou a minha ideia Deu uma plagiada? Deu Ele falou Madonna Olha o teu trabalho E você Deu uma plagiada E você não foi pra cima dela? Não, eu achei Eu achei maravilhoso Falei, porra Que legal Assim, quer dizer Eu fiquei chateada por um lado, né? A ideia era minha, né? Ela foi lá e pegou rapidamente Mas ela fez isso com a Cindy Eu sentada com a Cindy Teve uma história assim Eu no escritório do David No escritório do David Com a Cindy Loper Quando a gente era amiga ainda Porque ela não sabia Que eu tava junto com o David Não sabia que você tinha furado O olho dela Exato You can do it to her Furado o olho dela Não, porque Eles não tinham mais nada, né? Eles estavam separados Ele falou pra mim Nós estamos completamente separados Há dois anos Há dois anos Nós estamos separados Mas às vezes Ela ainda tava Ela tava se sentindo Mas como é que eu sabia? Eu não sabia Não tinha como eu saber O cara falou e se acreditou nele Não, tinha como eu saber Eu mal falava inglês, né? Por isso É bem parecida Muito parecida A gente tem A sua é menos estridente Que a dela A dela é É porque ela faz de propósito Ela faz É a marca dela Ela não fala assim Ela não fala assim Não Ela fala totalmente normal Ela faz essa voz Que ela criou um personagem Sim Sempre tem no musical Tem uma Eu sei Você fazia exaltar E naquela parte Que ela canta Naquela parte Que ela canta Naquela parte Que ela canta Naquela parte Naquela parte Que ela canta Junto com o Michael Jackson É muito bom Até chegar na definitiva Ela gravou umas mil vezes Vinte vezes Mas ela era maravilhosa Eu tava sentada com ela E ela começou a me mostrar Todos os trabalhos fotográficos dela Ela assim Com um pinguinho assim Uma tear Né? Uma lágrima Uma lágrima aqui caindo Depois me mostrou uma foto Com um candelabro assim Na cabeça Ela falou I'm the first Madonna copies me Ela era Ela queria dizer o que? Que a Madonna copiou ela Eu sou original A Madonna sempre me copiando Ela falou isso pra mim Me mostrou Aí ela me mostrou Depois Não sei onde que ela conseguiu O negócio dela era Botar pra fora Que ela que era original E era mesmo A Madonna copiava ela em tudo Esse negócio do corcelê Do corcelê com a sainha Cara A Cindy saia com as ideias A Madonna ia lá E copiava E fazia Like a Verge Tudo em cima da Cindy Tudo Tudo em cima da Cindy Só não cantava A Guiné Cindy Desculpa A Madonna é maravilhosa Não tenho o que falar Mas a Cindy era uma baita cantora A Madonna era mais bailarina Showwoman A gente sabe Como é que é a coisa Ela era bailarina mesmo Exatamente Exatamente O background dela Ela era bailé E a Cindy E a Cindy é cantora Só que a Cindy Cheia de ideia E a outra Vai lá e copia E leva fama Mais do que a Cindy Entendeu? Então a Cindy Tinha uma mágoa muito grande E aí ela ficou Com uma mágoa comigo Quando ela foi Foi o seguinte Ela foi cantar Fazer uma participação Uma música minha Não era música Não era nem composição minha Mas no meu disco Que era Blue Eyes Are Sensitive to the Light Blue Eyes Are Sensitive to the Light He Doesn't Wanna Talk Aí Aí A background fazia Blue Eyes Eyes Só isso Blue Eyes Só tinha que repetir Aí a Cindy chegou lá Blue Eyes E não tava saindo Blue Eyes Não saia assim direito Sabe? Dava uma Ah, não tô bem Não tô bem Vamos voltar outro dia Não tava muito afim Acho que ela sacou o clima Entre eu e o David no estúdio O David não tinha falado nada Nunca mais ela voltou Pra fazer um Blue Eyes Na música Daí Depois eu chamei a Elba Que tava em Nova York Na época fazendo uma turnê Tava lá Falei Elba Faz aqui a parte da Cindy Lauper A Elba fez Tá lá Até hoje Tá até hoje Óbvio, né? E tu ficou quanto tempo Com esse David? Quanto tempo você ficou com esse David Assim Saindo com ele E ele sendo seu empresário Depois a gente Ele era só meu empresário E ele tava sempre com meu empresário E meu namorado Depois eu tinha meus namorados E ele Continuou meu empresário Muito tempo De boa De boa Não tinha problema? Não, não A gente era muito família E o David Acho que o namoro Acabou acontecendo Porque a gente tava sempre junto E muita Envolvimento Assim, né? De tudo Junto Você nunca casou Pois é A pergunta que não quer calar, né? É O pessoal tá Sérgio gosta disso Não, não, não Não, não Curiosidade, né? O povo quer saber também, né? O povo quer saber Por que você nunca casou É verdade Eu acho que eu não sei Eu sempre tive uma coisa Que eu acho que é meio Eu acho que é uma coisa Meio private Que eu tô vendo isso Na psicanálise até hoje É uma coisa meio dela É minha É uma coisa pessoal Pessoal Uma coisa tua É Ela não É Nunca teve vontade de casar Teve vontade de ter filhos Essas coisas Ó, eu já tive tudo isso Toda vontade Mas não consegui Eu tenho endometriose Eu tentei ter filho Não consegui por causa Então, eu tenho endometriose Sempre tive Desde novinha Também? Também Olha, eu não Minha vida é bem sofrida É por isso que eu tô falando Bicho Se eu não fosse procurar Alguma coisa espiritual Não, foi a Anitta Que falou Eu falei com a Anitta Pelo WhatsApp Não, ela falou que ela teve Foi outra coisa Parecido Não foi isso Mas foi divulgado O que foi isso Mas não sei se foi isso Como é econômico? Eu acho É, eu falei Eu até falei pra ela Ela falou que não opera Porque o seguinte Não precisa Até falei pra ela No WhatsApp não No Através do David Brasil Eu falei David, chama a Anitta Fala pra ela não operar Pelo amor de Deus Porque Depois eu acho que ela Descobriu que eram outras coisas Não sei se ela operou Ou não No final das contas Entendi Mas a princípio Não era a mesma coisa que eu tinha A Anitta não teve a mesma coisa O que que eu tinha? Eu tinha focos De inflamação Do endométrio E toda vez que você menstrua Se menstrua fora também Às vezes até no intestino Então os focos Saem do útero Do endométrio Todo E vão pra outros lugares E toda vez que você menstrua Inflama Pode dar mama Então assim Não precisa Quando eu descobri O doutor Silmar Coutinho Eu queria mandar um beijo Pra Cláudia Erdens Que é maravilhosa Minha querida Foi enfermeira Durante anos Agora eu trato com o doutor Luiz Carlos Lá na clínica Do doutor Silmar Coutinho Que eu descobri Que esse implante Não é o chip da beleza Gente Chip da beleza É uma coisa totalmente Que não é o chip que eu uso Porque não uso o chip São tubinhos de silicone E vai saindo O hormônio Durante seis em seis meses Eu troco É E foi maravilhoso Porque se você não menstrua Se você não tá menstruando Não tem por que operar Porque esses focos Não vão sangrar Não vão sair Então de uma forma maravilhosa Eu descobri Que através do implante Esse implante do doutor Silmar Coutinho Eu conseguia não sangrar E não ter endometriose Porque se eu tenho endometriose Inflama A fibromialgia vai inflamar também Nossa Uma coisa chama a outra Eu dei um toque na Anitta Mas eu acho que no final das contas Ela tinha alguma coisa diferente da minha Porque ela falou Não é isso que eu tenho Daí eu Tudo bem Pelo menos eu Eu queria que ela soubesse Que não tem cura Mas tem como tratar Que você bota esse implante E você não precisa operar Mas se quiser operar Opera né Mas pra que operar Se você coloca o implante E não precisa operar E fora que A tua musculatura Ficar mais forte Tem muitos benefícios Desse implante Por isso que vieram A chamar o implante da beleza Sim Porque muitas pessoas usaram Só por causa da musculatura Pé de gordura Não precisavam Não precisava É Não precisava Mas usam né Sim 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 Ô Débora Você Você tem quantos anos de carreira Você Qual foi o teu auge Da sua carreira O que você pretende mais ainda E o que você realizou E o que você Deixou de realizar Eu Assim Muita coisa Sérgio Eu poderia ter ido mais Ter feito mais Por dois motivos Minha saúde Que também tem impedido Eu ter trabalhado mais É E outra coisa Foi quando No começo Foi muito rápido E eu não tinha segurança suficiente Eu estourei Não tinha na internet E eu tive pânico Então eu tive um problema Assim muito sério De ir pro público E eles tirar meus cabelos De arrancar meus cabelos Síndrome de pânico Tive 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 síndrome do pânico E aquilo ali Me impediu De eu Monetizar mesmo Sabe De sair Fazendo show Eu fui Voltei pros Estados Unidos Correndo Com Querendo gravar Outras coisas Produzir Eu acho assim No final das contas Eu gosto mais Do processo criativo Produção de música Composição Meu negócio é compor Acho que o meu grande lance É compositor Tanto que o Patrick Kleiner Falou O dia que você se aposentar Vem compor pra mim Pra gente mandar Pra um monte de gente É uma voz privilegiada É uma voz privilegiada Não pode ser Pois é Muitas pessoas Têm essa tua voz aí Pois é Eu também amo cantar Vamos concordar Que não tem como Não cantar Mas assim Talvez pelo fato De eu ter tido pânico Logo cedo Na minha carreira E ter tido também Esse problema Com a fibromialgia Talvez eu não tenha Trabalhado o quanto Eu gostaria Mas eu consegui Por exemplo Fazer 180 shows Em 1997 Com fibromialgia Que é maravilhoso 180 shows Em um ano Então assim Pra quem tem fibromialgia Eu acho que eu fui muito bem Agora assim As coisas que eu gostaria De fazer São assim Produzir outras pessoas Compor Também pra outras Pra novos artistas Isso é legal hein Eu acho Porque Porque você conhece bem Isso aí Eu conheço esse universo Sabe Né E outra coisa Que eu quero Fazer meu documentário Isso eu tô interessado Isso que eu ia falar Vocês querem fazer um documentário Porque a história Exatamente A sua história Eu li aqui um pouco Da sua história A sua história Teve altos e baixos Exatamente E é curioso Podia escrever um livro também né Eu pensei Começar Fazer os dois Fazer um livro Eu queria fazer um livro Com um roteirista Já pensando Um ghostwriter Exatamente Faz ué Ou alguém né É Tem que fazer Hoje em dia A galera faz Eu gostaria Esse é o projeto Que eu quero fazer É o documentário Porque tem Eu acho que posso ajudar Muita gente Sérgio Que passou por pânico Que passou por depressão Que passou por problema De saúde Né Você passou por tudo isso Eu passei Nossa senhora Passei por tudo Não tudo né Mas assim Altos Altíssimo e baixíssimo né Eu tive depressão Você teve apoio de quem Nesses momentos Como é que você se livrou disso Eu tive apoio da minha família Né Que a minha família também Sempre me apoiou Eu tive apoio dos meus amigos Mas ultimately né No final das contas Foi o meu guia espiritual Que me salvou Não tenho mínima dúvida Nenhuma Nenhuma dúvida Porque Essa força espiritual A gente não tem sozinho né A gente precisa de ajuda Maior do que a gente E o meu guia espiritual Literalmente me tirou Nem o covid Eu nem vi Eu nem vi Passei a pandemia lá Lá no útero Do Mandjushu Né Do centro mãe Então assim Quando eu acho Que o negócio ia ficar ruim Pra mim Ele me tirou Entendeu E eu fiquei lá Fazendo o curso E me espiritualizando E criando Uma própria autocura Sabe Sérgio Porque no final do dia É a gente com a gente né Opa Sempre é né Quando a gente bate a cabeça No final do dia A gente roda A gente roda A gente vai A gente tem o público A gente tem os amigos Mas a gente morre sozinho A gente vai dormir sozinho A gente nasce sozinho A gente nasce sozinho A gente até nasce Da mãe Mas Eu acho Quem me tirou Mesmo daquela Angústia Porque assim Como a minha vida Foi muito de altos e baixos O que que me segurar? O que que me manter no meio? Alguma coisa maior do que eu né Então se não fosse Esse caminho espiritual Dessa nova tradição Kadampa Que eu entrei Específico Porque tem várias né É que nem igreja Tem tudo Ganglicana Não sei o que E se não fosse isso Eu acho que eu não Não sei nem se eu tava viva Pra te falar a verdade E você se arrepende De alguma coisa assim? Me arrependo De toda a negatividade Que eu fiz Por que por exemplo? Por que por exemplo? Me arrependo De ter sido Grossa com o David Você foi grossa com ele? Fui Brigava muito com ele Você brigava? Brigava Eu queria das coisas do meu jeito Era muito estrelinha eu acho Hoje eu olho pra trás Eu me acho meio arrogante Sim Era um capricho teu Exatamente Era tipo você era Ah ele me memou demais Eu virou um monstrinho Virei meio monstrinho Eu olho pra trás Mas é legal ter consciência disso Ah eu tô Gente eu tô te sendo sincera né É claro Eu olho pra trás Porque assim Eu vou fazer um retiro Fico um mês retirar Você acha que eu não vou lembrar De um monte de coisa? Sim sim Vou lembrar do que? O que que eu vou purificar Na minha mente pra não Ser do grossa com o David Ser grossa com o outro namorado Né Ter sido Claro Ter sido sei lá Grossa com uma pessoa que Coitado né Tava tentando ajudar Eu tava num momento ruim Né Eu me arrependo do que? Não sei De Disso Acho que de mais essas negatividades Assim de Sabe De italiana Ah é a tal da personalidade italiana Sangue italiana É Mas na verdade Não deixa de ser delusão né Que é raiva né É É verdade É raiva Irritação é raiva É Se eu tá irritada Porque você tá com raiva na sua mente Só que não chegou ainda No estado da raiva né Geral Você era tema de várias novelas né Você foi Sim Muitas 24 novelas Quais as novelas que você era recordando Ai agora eu vou ter Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uma que eu adoro Vai lá no Google Que eu não sei de nada Inocência já começou numa Inocência Perigosa peruas Não Inocência Pode ser Dá uma palhinha Você lembra É inocência Tá Vamos no começo Vamos lá Boy 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 Eu vou no começo I love you boy 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 Why you wanna make me blue É frão I'm asking you Boy 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 Why you wanna make me blue I love you boy With my heart and soul Essa é Essa é de pó Gente Isso foi da Coca-Cola também né Coca-Cola Coca-Cola Lançamento mundial da Diet Coke Foi essa música Essa música Isso porque o Tommy Matola Isso porque o Tommy Matola Tentou destruir hein Tentou é Não conseguiu Não conseguiu Tanto que foi O David já era muito poderoso né Depois dessa Daí veio Pega ali no Ajuda aí Aí é inocência né Daí vem The sky hides what I wanna see Stars are like ice They're watching the dark Passion and fear run all over me Night is a ghost Accusing my heart Essa é Depois dei qual Dá Peraí Peraí The counting down The Tuesday show Decadance É elegance Decadance É elegance Oh 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 Yeah Decadance Essa é demais Essa também Foi essa que eu tive Foi a versão Na música do Lobão Essa É A música do Lobão Mas a gente Foi novela Tudo novela Se você olhar aí Foi todas as novelas Vamos Peraí Desse Desse Qual das novelas aí Ele tem que ver Porque eu não lembro Eu chego no show Eu chego no show Sérgio Eu chego no show e falo assim Gente A maçã Qual novela? A maçã Ou eu tenho tudo escrito É muita novela É muita novela Aí tem Raul Seixas Se eu te amo E tu me amas Um amor a dois profana Um amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Será? A maçã A maçã A maçã A maçã A maçã Minha só vaidade Sopro, mas eu vou É lindo Aí Somente o sol Dá aí calma Somente o sol Aí não, antes do somente o sol Vê Cuide do seu nariz Você fala demais Não fui eu que pedi Se teu conselho fosse bom Tu vendia Eu não quero ouvir Aonde foi que eu errei Não foi assim que eu quis Infelizmente foi você Que eu me espelhei Hey Cadê? Me devolve a inocência Que atirei No quintal lá fora Plantei teu medo Hey Fui Hey Que faz é? Você era o tema da Débora Seco, né? Mais fácil julgar Do que ter que olhar Para as próprias mentiras Cara, isso aí foi Que faz é essa, né? Obrigada Que faz é essa Isso foi da Débora Seco isso aí, né? Débora Seco Laços de Família Laços de Família Aí veio a outra família A outra família A outra... Qual foi a outra? Somente o Sol Somente o Sol Não, teve... Somente o Sol Não Raio o Sol Olha o mar que alegria A Indomada Gravei ontem no Caldeirão Essa foi... Gravei ontem no Caldeirão O programa maravilhoso Aí, Mion Gostei da porra Que legal demais Ó, meu, pra você do Mion Que linda, ó Muito bacana Obrigado, Mion Que legal, né? É muito legal o programa Vamos continuar Só mandou pra mim? Mandou pra você Então fica com o prazo Obrigado, Sérgio Obrigado Deus lhe pague Igual com a outra Outra música Peraí, agora achei Agora eu achei Gata Gata Uau, essa é igual Essa... Vê aí Aqui, gata E gata Malhação Se deixar a gente vai, né, gente? Aqui, aí veio Comentário 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 O que tem no comentário? Corpo dourado Mas é bom, pessoal Precisa falar, né? Somente sol Corpo dourado Eu quero ver você cantando Aventura Somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar Num beijo seu Somente o sol O sol Entendeu Caraca Eita Solta a porra É, bicho Prófrias mentiras De laço de família Comentário Foi essa Foi depois Nem tudo, Sérgio Eu não lembro os nomes das novelas Não, mas calma Se a me sai Roda da vida Se a me sai E aí tem uma das que eu acho mais lindas Que é a luz que acende o olhar A luz que acende o olhar Vem das estrelas do meu coração Vem de uma força que me fez assim Vem das palavras, lembranças e flores Regadas em meis Regadas em meis Isso é lindo Isso é lindo Essa música Eu acho Uma coisa mais bonita Essa música Ainda você botou duas músicas nessa novela Beijo do Vampiro Tem inglês também, né? Tem inglês When you say nothing at all Eu cantei com o Ronan Keating Eu cantei com aquele irlandês maravilhoso Ah, Ronan Keating De olhinha azul Irlandês, é Não lembro da letra direita Tranquilo Daí veio o chocolate com pimenta Veio, veio o chocolate Que é seu filho Que o Silas O Silas não para de falar de chocolate com pimenta Não para Ele ouvi hoje Ele não sabia, eu acho Ele fez a novela O Renato fez a novela Eu fiz a novela Chocolate com pimenta Paixão violentar Assim se aumentar De tanto que sofre aumenta Porra, contrata assinato de sete pecados Porque eu sou... Você quer vender sua alma Você quer vender... Quanto é? Era da Cláudia Raia que fazia o papel do... Era o demônio, sete pecados Era o papel dela Não lembro o nome do papel do... Do personagem, né? Tem uma aguinha aí pra mim Tem Aguinha pra Débora, por favor Aguinha pra Débora Pega mais Não tem... Tá lá a lista das músicas Obrigada É, acabou, né? Que voz é essa? Mas tem mais, calma Que voz é essa? Peraí, vamos dar uma... Não fica rouca Cara, você botava duas músicas Você botava na nacional e na internacional Três vezes com... Com Jorginho 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 não te amava Ele falava comigo Ele falava, eu amo a Débora Eu amo aquele olhão dele É outra pessoa espiritualizada, né? Nossa, o Jorginho deve estar muito bem No paraíso Ah, maravilhoso Que saudade do Jorginho Querido, eu adorava ele Ele colocava as duas Ele colocava em português Depois botava em inglês Eu sou a raia das novelas Todas as novelas Eu sou uma das rainhas Eu sou uma das rainhas Os temas das... Guerra dos sexos Ele ia águia também Águia Águia é novela É Pra voar Pra voar Procurando na compaixão do vento Um galho pra pousar É Como é que pra mergulhar E voltar Uau As águas mais profundas Onde não há o tempo De separar Isso, cara É linda essa música Guerra dos sexos Também você botou duas Anjo Se você vê estrelas demais Lembra que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Oh, Corvo Bito Sucesso, sucesso É Débora Blanco É Débora Blanco É Débora Blanco Do Papacalho Falante ao vivo Agora são 11 horas e 2 minutos Guerra dos sexos também E In Your Eyes também Entrou em Guerra dos sexos In Your Eyes In Your Eyes In Your Eyes I See The Truth Muito bom Essa é linda One Truth Entrou One Truth E o tempo não para How many times do I Leo Casper Que é o produtor Aliás, ele fez várias músicas comigo Eu nem mencionei o nome dele Que tem um brasileiro aí O Leo Casper Tem o Tadeu Patola também Que trabalhou comigo Maravilhoso Teve alguns brasileiros aí Que a gente não comentou, né Mas essa música É com o Leo Casper How many times do I Need to apologize Left me with A blank space Talking to Myself From how many times do I Need to realize I can't find one mistake Holding just one try Jesus amado Que isso E o Jorginho Fernando Botou na última novela dele você Verão 90 O Boy A primeira nova Caraca Ele botou Na última novela dele Vivo Caramba E a sua primeira música A minha primeira Exatamente Voltamos 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 pro começo Parece que fez aquilo aqui Que louco, né Eu queria fazer um show no Brasil Só cantando essas músicas As coisas de sucesso Eu acho que vou voltar Fazer show, Sérgio Eu acho que eu tinha que voltar, né O pessoal tá perguntando aqui Quais são os projetos Porque eles estão querendo aqui Eu tenho que voltar Não, eu vou voltar A gente tem que montar minha banda de novo A galera que... Tá querendo meet Um beat and greet também É, estão querendo aqui Estão pedindo Agora eu já senti que já tá na hora de eu voltar Você falou na Débora Seco aí A Débora Seco Maravilhosa Fazer o transplante e não dar uma tratada E o mais cabelo Ele é o... Líder É o líder Maravilhosa Pra você manter Sacou? Em tratamentos Você que já fez transplante Você tem que manter A pessoa fez transplante Alguns anos atrás E vai cair de novo Porque não tem como Ah, não sabia Existe um tratamento especial Na mais cabelo Que existe mais de 30 clínicas O que você implanta não cai O que vai cair é o que tá em volta Que ainda tá Ah, tá, entendi, entendi Então tem que continuar fazendo, né O tratamento pra crescer Exatamente Pra não perder o que você tem Eu vou lá, gente Mais cabelo Me aguarde Que eu vou Já me convidaram, inclusive Aqui a calvície não tem cura Então você já fez transplante Precisa continuar se cuidando E tratando da sua saúde capilar Para não voltar a ter queda Dois fios Sim, arrasou Maravilhoso E funciona, né, Sérgio? Muito O Tadeu fez O Malvinho Salvador O Tadeu também fez? O Malvinho Salvador Teve aqui A pessoa fica mais jovem Tudo cabeludo Fica mais jovem 20 anos, cara Eu percebi O Sérgio Tadeu mais cabeludo Falei, o que aconteceu com ele? Pois é E tem tratamentos também Pra você Eu tenho cabelo muito fino Eu preciso Dar uma É, precisa de uma força É impressionante E tá em vários estados do Brasil Você pode fazer em vários estados De repente até tem lá em Floripa Não tem, não tem Não tem Em Balneário e Camboriú tem Ah, então, Jair Fazendo transplante e tratamento Ajudando os homens e as mulheres A manter a saúde dos fios Isso que é saúde Eu quero levar pra Floripa Toda solução capilar que vocês imaginarem Que precisarem Eles têm Desde o excesso de oleosidade Ressecamento Dermatite Entre outras Agora Tem uma avaliação ainda grátis Você vai lá na Mais Cabelo Você tem uma avaliação grátis Pra ver o que você precisa fazer de tratamento Aqui, Lulu A Clínica Mais Cabelo Está presente em vários estados do país Fazendo transplante e tratamento Ajudando homens e mulheres A manterem a saúde dos fios Toda solução capilar Que vocês imaginarem E precisarem Eles têm Desde o excesso De oleosidade Você falou isso Do ressecamento É que eu gosto de repetir É que eu gosto de deixar frisado Mas cabelo vai ter Dermatite Eu vou fazer Vai ter, né? Eu vou levar a dela Pra ser o marketing A embaixatriz A gente está conversada É pra ela ser A garota propaganda Olha que legal E você ganhou o tratamento E por favor Obrigada Mais Cabelo Obrigada Eu já estou falando com a Deise Inclusive Uma querida É maravilhosa Não esqueça também De agradecer A permuta que o Beto Te deu dos seus Ah, o Beto Galvão Já está entrando aqui Beto, querido Maravilhoso Não, ele fez Na verdade Ele trabalha lá no Camura Ele é maravilhoso Isso Ele fez uma de escova Hoje Fashion Mall Pessoal, lá é muito legal Vila de Mall Isso, isso, isso No Vila de Mall No Camura Que é um cara Muito legal Bambambam aí dos cabelos Eu falo muito legal Beto é uma graça também Você deu a sacola Obrigado, Beto Obrigada, Beto Porque este tônico estimula o crescimento e o fortalecimento do cabelo Você vai ganhar uma sacola aí Obá Obá Vai ganhar uma sacola Não, eu vou lá fazer, hein Adeus calvície Porque eu quero mais cabelo Me diga uma coisa O Globo Iaia Fala Você está morando aonde agora? Você mora em Florianópolis? Eu estou baseado No Brasil, estou em Florianópolis Eu tenho uma casa lá Eu já adotei dois cachorros de novo Tudo de novo Agora é o seguinte Você, quando estiver aqui no Rio Você vai notar uma coisa Qualquer lugar do Rio de Janeiro Qualquer lugar do Rio de Janeiro Tem um supermártico perto da sua casa Ah, tem Aqui, ó Supermártico Supermártico Eu faço esse desafio As pessoas me perguntam Sérgio? Sérgio Sérgio O supermártico é no Brasil todo? Não, é no Brasil todo É no Rio de Janeiro Só no Rio de Janeiro Mas dominou o Rio de Janeiro Dominou, é São mais de 140 Lojas por todo o Grande Rio Supermártico Por todo o Grande Rio Sim, sim E é impressionante Quando você entra aqui nesse QR Code aqui, ó Você vai fazer parte do Superclube Supermártico Aqui, ó Esse aplicativozinho aqui, ó Você vai tomar conhecimento de todas as promoções Porque agora ainda é aniversário do supermártico Aniversário supermártico Supermártico Tem muitas promoções É Muitas promoções Muitas promoções Entra aqui, não perde não, cara Tem um monte de ofertas Faz o seu cadastro É muito fácil Aquela coisa bem fácil E quando você chegar lá no caixa Você dá o seu CPF Que você vai ter direito a todos os descontos e ofertas E olha lá Dá uma olhada antes Porque tem todas as ofertas Estão lá no aplicativo Você dá uma olhada E já sabe que vai comprar E tem cada oferta maravilhosa Opa Eu estive lá no Supermártico Até vou dar uma dica pra você A gente não contou uma história Fala O pessoal quer saber O pessoal quer saber Peraí Mery Peraí Mery O pessoal quer saber O pessoal quer saber lá em São Corrado Qual é o delivery que tem lá em São Corrado Que é um sucesso Vou dar o número Vou dar o número do delivery que tem em São Corrado Dá o número, Sérgio 9,95, 41, 0,1, 44 Mais uma vez, Sérgio 9,95, 41, 0,1, 44 Repete de novo, Sérgio 9,95, 41, 0,1, 44 É um delivery de São Corrado Ali em São Corrado Tem dois supermárcates Deu um delivery maravilhoso Em São Corrado Olha Se você quer comprar coisa de qualidade Porque quando a gente vai comprar comida pra família A gente quer o quê? A gente quer qualidade E preço bom Então eu te garanto Vá no supermárcate Porque o supermárcate Porque lá você vai ter qualidade E vai ter preço justo E aproveite o aniversário do supermárcate Porque supermárcate É preço É perto É supermárcate Qual? Tá brincando O Internacional ganhou Virou O Internacional ganhou Nem me conta isso Virou o jogo Nem me conta isso Meu Deus Tava 1x0 feminência aí 2x1 Tá jogando Mas tá jogando Tá jogando Ainda tá tempo Você acha Calma Virou no Maracanã Virou no Maracanã Eu queria mandar um beijo também Essas coisas acontecem Mas ó Eu vou falar uma coisa pra você Você tem dinheiro de futebol aqui no Brasil? Não Eu não tenho muito futebol Então passa a torcer pro Fluminense Apesar que o Fluminense está perdendo Agora 2x1 Pra ser sofredora Não, não Não é sofredora O Fluminense vai chegar lá Eu acredito que vai empatar Vai empatar Vai empatar Eu vou te mostrar o comercial Que eu fiz agora aqui Que essa plataforma é um sucesso Nossa As pessoas estão rindo de graça Rindo de graça Estão rindo de graça Roda o comercial ainda Da BatPix.io Vamos fazer o balanço Vamos de papo reto com o Serginho? Vamos, vamos, vamos Você pergunta qualquer coisa para mim E eu respondo O que eu quiser para você Bora lá, blu-blu? Serginho, BatPix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu iê iê BatPix É iê iê É iê iê Rá Malandro, quantas vezes por semana Você faz a Fezinha na BatPix? Ah, se eu pudesse todo dia Mas quando meu time de coração Esse encampo é 100% na Serzinha É a Serzinha, vai nascer Meu glu-blu Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BatPix? Muitos tentam, meu amigo Mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou, é BatPix BatPix Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu BatPix Só a original BatPix É BatPix É BatPix Lindo BatPix É BatPix É BatPix Não, desculpa BatPix É BatPix É a plataforma que vai fazer sucesso Olha, aqui é o seguinte É saque rápido e Pix Não tem muita conversinha Você vai lá Você vai fazer Ganhou, levou Sua aposta E tem o aviãozinho Que é um sucesso Aviator Aviator E tem e-games É em jogos Teve um cara que o outro dia Jogou cinco reais Ganhou um milhão e trezentos Porra Que caramba Esse aí É, eu vou te falar Sorte E é verdade Não é brincadeira, não Pois é Então se o BatPix Glú, glú, glú É saque rápido e Pix Na hora Faz sua fezinha Quando você for fazer sua fezinha Pense É BatPix Ponte U É isso A original Tirar Ô, 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 Débora Posso? Fluminense empatou Fluminense empatou Fluminense empatou E aí E aí Pronta Porque a Débora virou Tricolou Pega a minha camisa A Débora virou, tricolou Pega a minha camisa Pega a minha camisa Do Fluminense Foi porque falou Fluminense É, é Sérgio, não adianta Vou dar a camisa agora Tem sorte Eu falei Deus falou Meu Deus do céu Foi gol de quem? Gol de quem? Do Beto Jamaica Ah, do Cano Do Cano 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 Esse moleque É o bicho Esse cara é muito bem Vamos lá Pega minha camisa Pega minha camisa Para dar sorte Eita caramba Negócio é bom, hein Aí Ele é fã mesmo, hein Aí, Flusão Nossa Aê, pessoal Aê, Gulao, garoto Que loucura Aqui, ó, Sérgio Balada Que legal Vamos com tudo Vamos lá com tudo, dois a dois Um monte de gente mandando coisa aqui Ah, entendi Esse furor todo Diz uma coisa, você sabe falar inglês? Não, não tem mais Não, não, não Só quero saber, Raul A gente não tá lá? Não, não, gravou em inglês, Sérgio A gente tá no ar, tá? Tô tirando onda Tô tirando onda com ela Ela não fala inglês Ela gravou tudo em inglês Ela fala muito bem Ela não precisa de nada Eu queria mandar um beijo pra minha médica Que maravilhosa, a Luísa Zene Em Florianópolis Que tá cuidando de mim muito bem E eu tô muito melhor da fibromialgia Pra poder voltar a fazer show agora Que maravilha Sem tratamento a fibromialgia não dá A gente tem que ter várias coisas Que é exercício Pra quem tem, né? Exercício pra todo mundo Pra ter saúde, né? Todo mundo tem que se fazer o aeróbico Comer bem As vitaminas todas em dia Né? E no meu caso, né? É... Acupuntura Medicamento, enfim É isso Você sabe que agora você está A gente já tá quase terminando Momentos picantes Do papagaio Ah, falante Débora Blando Débora Blando Fala Qual foi o cara mais famoso Que você namorou Que você ficou É o momento picante Do papagaio Ah, falante Qual foi o brasileiro mais famoso E qual foi o europeu O americano Porque você Você teve muitos namorados Não teve tanto assim Famosos Você teve muito Aqui, ó A ideia é toda na lista aqui, ó Aqui, ó David Wolf Brasil Não, David Brasil Que louca David Brasil Te adianta aqui, ó Veja o David Brasil Olha o boi O David Brasil Querida Você não faz o tipo dele Acho que não David Wolf Foi o David Wolf Ah, esse aí Foi o mais famoso Os gregos Foi Foi o David Wolf Eu acho que foi o mais Mais conhecido É E o brasileiro mais famoso Que você teve Marcelo Falcão Ah Marcelo Falcão Você namorou quanto tempo Ele? Passou o rapa Passou o rapa Passou o rapa Ela namorou o Rabelo? Não, olha isso A gente não namorou Eu tô olhando pro Rabelo Eu não sei se fala Não fala Vocês ficaram juntos Não vai lhe falar A vida é assim A gente Rabelo Rabelo Eu não tô a crer Foi lá em casa, é isso? Eu tô assim olhando Vai ou não vai? Ah, meu amor Que isso É uma paixão Isso aqui, a gente Já Quer dizer, você fez Já 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 deu uma namorada Já viajamos Temos algumas coisas Baganas Temos uma namoradinha Foi muito bom Levei Levei, eu levei Não, você me levou Pra Barcelona E eu levei ele Num tempo budista Em Barcelona Em Barcelona Eu fui rezar Foi, levei ele Ninguém me contou nada Mas foi bacana Foi maravilhoso Barcelona Foi tão legal Foi Madri e Barcelona É, Madri e Barcelona Porque é um aniversário Foi meu aniversário Me levou de aniversário Olha que legal Por que separaram? Porra, beleza Cara, eu não sei A gente é tão amigo, né? Muito tempo Não, e você já tava vivendo No sul Eu já tava lá também A gente falava muito telefone É, na verdade Na verdade A gente não rolou Uma coisa de ficar No mesmo lugar Ele separa por Por que? Não tem nada errado com ele, não Ele separa por e-mail Não Com a Andréia Veiga Foi por e-mail Ah, foi Comigo a gente foi Super assim Foi no fechamento Não, foi viajar Pra cá Foi pra lá Foi normal Valeu a pena Super valeu a pena Tudo que a gente viveu Valeu a pena E o que ficou Tudo que a gente viveu Valeu a pena E o que ficou até hoje, né? Graças a Deus Você é uma pessoa maravilhosa, né? A gente ficou Como é que não vale a pena? Podia dar um selivo aqui Pra demorar Talentoso pra cacete Um absurdo Um gênio de talento Você também, né? Estão juntos Por causa disso, né? Inclusive Mas, aliás Nada como amizade, né? Não adianta só ter talento Se a gente não tem Uma liga, né? É a família É a família É a grande família, né? Eu não sabia Ninguém sabia Ninguém sabia A gente não fica falando A gente não fica falando O primeiro dia Que vocês ficaram juntos O que ele falou pra você? Ai, meu Deus Para, para O que ele falou pra você? Porque eu quero ver Se a mesma conversa Meu Deus Eu nem quero te ferrar Eu quero ver Se a mesma coisa que ele fala Você lembra o que ele falou? Ele tem uma historinha Que ele conta Eu vou te falar A gente já se conhecia Há tanto tempo Que não teve nada de historinha Foi tudo Não Teve nada de historinha Foi tum, pum, pum Foi Nem quando viu Já foi indo É verdade Já foi ficando Dizendo a 10 Com a nota Dizendo a 10 Fala que a 10 É fofoca 11, né 11 Puta 11 Toma, Sérgio Malandro Toma Passou do 10 Você é budista Não pode mentir Não tô mentindo Não tô mentindo Você é budista Não pode mentir Não tô mentindo Tem certeza? Tenho 27 Tenho Estão perguntando aqui Rabelo ou Bradfield? Rabelo ou Bradfield? Bicho, tô perguntando aqui Porra Porra, bicho Até eu aconselhava ela Pegar o cara Se você tivesse no lugar do bar Você vai Pô, minha filha Na boa Foi ótimo te conhecer Mas vai nessa Porque, porra Te conheço Rabelo ou Marcelo Falcão? Vai nessa Rabelo ou Marcelo Falcão? Babelo, né Pelo amor de Deus Ei, meu irmão Tu tá Porra Vamos lá Os outros Os outros Os outros A lista A lista Não, eu tenho um namorado Que eu mais fiquei tempo Que foi com o Juliano Esse é o namorado de Floripa Esse é meu parceiraço Esse aqui é artista? Ele é um artista Que não foi pro caminho artístico Mas ele é artista Ele canta pra caramba Ele canta música italiana Ópera, tudo Só que não é conhecido Juliano E jogador de futebol Você ficou com algum? Cara Teve uma época Que teve um tal de Roberto Carlos Me ligou E eu achando Falei Não, mas vamos combinar um negócio Com o Roberto Carlos E lá no salão Aquele salão lá do Vanderlei Vanderlei, sabe? Roberto Carlos é o nosso Aí eu falei Nossa, eu vou falar com o Roberto Carlos Vou falar com o Roberto Carlos Quero muito falar com o Roberto Carlos E Débora Eu falei Não é o Roberto Carlos Não é o Roberto Daí era o jogador Roberto Carlos Débora Ó, quem que eu saí E a gente foi pra balada junto E foi legal pra caramba E foi muito gente fina Que foi o Ronaldinho Gaúcho Que gente boa Que graça Que graça de pessoa Eu conheci o outro também O Ronaldo A gente conhece aqui O Fenômeno É, o Fenômeno Não, o Fenômeno Olha só O Fenômeno Não fiquei com nenhum dos dois Nunca fiquei com um jogador de futebol Na minha vida Sério? Teve o Pelé que tentou Mas não conseguiu Isso é uma bomba Isso é uma bomba Pelé tentou Ele não conseguiu Tentou Tem uma história longa Não, não Ele tentou Ele tentou Ele me conheceu Junto com o David Wolff E ele ficava atrás O David Wolff não deixava E a gente tava na Na primeira classe Lá do avião Japonês Como se chama? Eu sei qual era A gente tava lá Na primeira classe e tal E ele queria um autógrafo Do Pelé E ferrou Porque eu fui falar com o Pelé Olha, ele quer um autógrafo Aí o Pelé começou a conversar comigo Ele fica um amigo Não sei o que Daí o Pelé vinha O meu empresário não deixava Sete anos depois Eu apareço na casa de um amigo meu E ele fala Vem pra cá Pra ver o jogo do Brasil Com os amigos meus Quando eu chego Finalmente você tá sem aquele David Wolff Chato pra cacete E no que não deixava Chegar perto de você Agora eu tô perto de você, né? Tudo Tudo Ai, passei o jogo inteiro Com ele botando a mão na minha perna E eu tirando Eu falei Você é casado? Eu sou budista? Eu não posso Ele era casado com quem? Ele tava dando um tempo Mas era casado com a mulher dele Ah, tá Não, mas ele falou Que ela tava morando em Bahia Sabe aquelas desculpas? Não sei se era desculpa Se era verdade Não, era o Pelé Era o Pelé Não era o Edson Isso Aí que eu entendi Eu acho que eu te contei, né? Não, não Não, a loucura dele foi o seguinte Débora Vamos com o Pelé Pro Japão Semana que vem? Vamos? Eu falei Oi? Vamos com o Pelé Semana que vem no Japão Que tem um evento Ele Não tô entendendo O Pelé Eu sou o Edson De três corações Ele falou assim Pra mim, juro por Deus Eu sei como é que é É, você sabe É três corações É três corações Aí ele falou assim Eu sou o Edson De três corações Ele O Pelé é um mito Eu falei Uh, ok Aí eu falei Não, não vai dar pra ir não Mas daí ele ficou insistindo Ficou insistindo Aí eu falei Então amanhã Eu tenho um negócio amanhã Não dá pra ir Porque aí Vamos jantar Vamos jantar Todo mundo foi jantar Aí tem a mesa redonda Daí eu levantava pra ir no banheiro O Pelé levantava pra ir no banheiro E todo mundo levantava pra ir no banheiro Aí eu ia pro banheiro Fazer xixi e tal Lavava a mão Voltava Ele levantava Levantava todo mundo também E eu falava assim Gente, pra que ficar levantando Descendo, levantando, descendo Aí o Pelé falou Não, porque eu sou o Edson Dos três corações E eu sou um gentleman Desse jeito Eu sou um gentleman E todo mundo sim Amém Ele levantava Todo mundo levantava Descia, descia Aí, aí tá Daí ele foi Eu vou te dar uma carona Porque, claro Que eu Ele insistiu tanto Que eu falei assim Não, amanhã A gente almoça junto Que tal Eu fui deixar pra amanhã Porque ali Ele já não sabia mais o que fazer Porque amanhã dá pra fugir Não, você não vai acreditar Foi o pior cantado da minha vida Aí chegou no hotel Ele disse No caminho O motorista passou no hotel dele Né E aí Eu falei Então eu vou parar primeiro Que é no caminho Eu falei Graças a Deus Daí o motorista me leva E nisso O dia seguinte Ele ia mandar um japonês Que era um japonês Fodástico de São Paulo Que tinha no Rio também Acho que a Xuxa gostava Sabe quem é aquele Que todo mundo chama Eu esqueci o nome Só sei que ele ia mandar O japonês Vim na parte de hotel dele Fazer o almoço O sushi pra mim e pra ele Sozinhos No dia seguinte Olha o clima Aí ele pegou Parou Na parte de hotel dele Ele olhou pra mim E falou assim Olha só Eu tenho café Pelé Lá no meu apartamento Café Pelé? É ótimo Falou Tenho um café Pelé Eu faço um café Pelé Bem pretinho Bem quentinho Que você vai adorar Eu tive um sucesso de riso Eu tive um sucesso Essa cantada realmente Cara Eu falei Você tá de onda comigo Ele não tá Ele falou Não Eu tô falando sério Você vai adorar Meu cafezinho Porra bicho Ele tá vendo Isso é Quentinho E aí Pegadinho Porra café Pelé Aí no dia seguinte Bicho Eu falei assim Pro Transamérica Eu tava Falei Se eu ligar um Edson Do Nascimento Pega recado Mas não passa a ligação Cheguei Ele tinha 17 ligações No dia seguinte Puto Não tinha WhatsApp Na época Ficou puto Saiu falando mal De mim Caraca Mas não Mas a verdade Você chegou a ver Pelo menos O café Pelé Dele Você chegou a ver Nem viu Você acredita Que ele falou isso Pra mim Ele chegou pra mim E falou Vem Vem Porque você vai adorar O cafezinho Bem pretinho E bem quentinho É o talento dele Ele era um grande guerreiro É muito guerreiro Pode dizer que ele não tentou Não Mas o Pelé Se dava muito bem Bicho com a mulherada Bicho Pelé Era bobo Claro Eu acho assim Eu acho que ele já veio achando Que ia rolar Entendeu comigo A Xuxa deu uma entrevista aqui Onde você tá Ela falou exatamente isso Que o Pelé Tem até um corte maravilhoso Que a gente fez aqui Que ela fala Que o Pelé Tinha três Nossa Três personalidades É isso que eu falei Ele chegava com a camisa Cheia de batalha E não era Não foi ele A Xuxa fala Mas o que é isso Esse é o Pelé Esse é o Pelé Agora tá chegando o Ex Pô, assim é fácil, né Ele é só no papo Só no papo Só no papo Vou levar o Pelé Vamos levar o Pelé Pro Japão Eu falei Oi? A pessoa quando fala Na terceira pessoa Já é uma loucura A loucura Ele falou É um mito Oswaldo Montenegro Você teve uma parada Com Oswaldo Montenegro Não, eu tive Não tive não Eu tive sim Ele me trouxe De Florianópolis Pro Rio de Janeiro Todo mundo teve Eu, Milton Guedes Vanessa Barum Vanessinha Barum É, Bedina Bedina Bernadeli Isabela Garcia Rony Vilela Rony É demais Milton Guedes Vocês gravaram Menestréis Alexandre Nós fizemos Ele me trouxe Pro Rio Os menestréis Então, eu ia seguir A carreira de atriz Por quê? Porque nos menestréis Eu também atuava O Wolf O Wolf Beijo, Wolf Não sei se ele vai ver Mas se ele tiver vendo Ele vai ver Vai assistir Maravilhoso E o Wolf Foi numa dessas Apresentações E eu cantava E a gente dançava A gente fazia tudo Os menestréis Faziam tudo, né? É, cantava Nossa, era treinamento Bem, bem Dardo, né? O Oswaldo Bem perfeccionista Ensaiava muito Nós ficávamos lindos A gente ficava o dia inteiro Ensaiando E depois fazia a peça E aí E eu tinha Fazia uma parte Como atriz De comédia De timing De comediante O pessoal rindo Você sabendo O timing Você vai pegando o timing Você sabe muito bem disso Você vai esperando a plateia Parar de rir Pra você continuar O timing tem que ser perfeito E aí eu comecei A ficar esperta e tal Wolf viu E veio me convidar Pra fazer Teste na Globo Caramba Então foi assim Começou como atriz Aliás É uma coisa que a Mary falou Débora Que você não fala Que você é atriz Você mesmo falou Porque eu tenho esse lado Atriz Que eu não atuei Você não atuou A música já te pegou logo Por quê? Porque na época Fábio Júnior Tava estourado Como ator E não conseguia vingar Como cantor Tinha um estigma Ah, mas ele já tinha estourado Não Não Em 86 Não 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 Ele largou a posição Pra ser cantor Exatamente Ele largou a posição Pra ser cantor Ele teve que largar Porque não tava dando Pra fazer os dois Porque ninguém ligava a sério Ele gostava mais de cantar Ele não Ninguém levava a sério E eu falei assim Eu não quero ser Fábio Júnior Primeiro eu vou me estabelecer Como cantora E compositora Pra me levar a sério Porque assim Já não me levava a sério Como produtora musical Porque ela era muito bonita Muito bonita E cantar não pode Compôr nem produzir Entendeu? Tem esses preconceitos Tem os preconceitos Ah, loira de olho azul Tem que ser burra Começa por aí E toda bonitona E tal Então assim Eu pensei Se eu começar como atriz aqui Se eu for fazer um teste na Globo Eu vou passar Eu já Eu tinha essa confiança Assim, né? Sim, você acreditava Eu sabia Eu sabia que O Wolf já tava falando Você é ótimo Você tem um time Você não sei o que Ele não sei nem se ele vai lembrar disso Lá no começo Depois ele me chamou Pra uma outra novela Que não rolou Porque ele sabia O Wolf sempre soube Nessa eu lembro Tá É A gente tava ligando É, acabou não acontecendo outra novela E aí eu não fui Por que que eu não fui, Sérgio? Porque se eu tivesse pego Eu sabia que eu ia vingar Como atriz Eu tinha também Eu sabia Sabia, sabia De convicção Você chegou a fazer curso de tiado? Fiz Menestéis três anos Menestéis era tiado Com Oswaldo É, como atriz Era um curso de teatro Era peça Era uma peça Mas não era um curso Não, era um curso E logo em seguida Montava Era o curso Era o curso Era o curso do Oswaldo Mochila Sim, isso E depois montava Com os melhores alunos Ele era muito rigoroso Muito Eu tinha umas amigas Minhas que fizeram Sim, várias Depois ele continuou Em São Paulo A gente, eu assim Eu tenho uma escola do Oswaldo Assim, que eu vou te falar Eu A gente aprende A preencher o palco A gente aprende A andar no escuro A gente aprende A improvisar A gente aprende Se o palco cair E você sabe o que fazer Você sabe disso Mas assim Eu aprendi isso Com 16 anos Com 16 anos Eu sou de Florianópolis E tu não seguiu A carreira de atriz Não segui Mas eu posso ainda Que não posso Ainda ser atriz Pode, ué Claro, boa Tem um vídeo lindo De vocês cantando Ali no Parque Laje Tem Qual é aquela música mesmo? Eu hoje acordei Tão só Mais só Do que eu merecia Olhei pro meu espelho E rá Gritei O que eu mais queria Na festa Da minha janela Outro Raiou Vazor dos dias Entrou sem me pedir licença Querendo me seguir De guia Essa música é Não, eu fiz Maria Eu fazia A cantora A atriz A gente fazia tudo Menestréis São os contadores de história Então todo mundo Tinha que cantar Dançar e atuar Uns eram cantores Que a gente treinava Em atuar E outros eram atores Que treinavam em cantar Então no final das contas Era muito Ele fez vários Eu fiz a dança Eu fiz a dança de síndio Eu fiz a pauta de pã Eu fiz também aquela outra Que eu esqueci agora o nome Mais uma Olha, Tânia Maria Tânia Maria Tânia Maria tá perguntando Será que eu teria alguma chance Com você? Quem que quer o chance? Tânia Maria Tânia Maria Como assim? Já namorou com uma mulher? Você já teve assim? Nunca Não Mulher não Não é o meu Tânia Maria Não, eu sou hétero Hétero sexual Não tem chance não Tânia Não rolou Agora se quiser comigo Toma aí Tânia E aí é Gugu E aí é Gugu Estamos chegando ao final A Mary já fez direção sim A Mary já me dirigiu Já dirige o show o meu Dirigiu o carro? Qual carro que ela dirigiu o seu? Já O show que eu fiz Qual carro que ela dirigiu o seu? Ah Tem meu carro Também que ela dirigiu o seu Vem Mary Antes que terminar Dá tempo? Dá tempo? Não Dá tempo para botar Ai Sérgio Eu queria contar a história da Mary Que a gente roubou o carro Juntos sem saber Como assim? A gente saiu da boate do papagaio Entra aqui Mary Você quebrou as câmeras Era no auge Sabe? Estava no auge Sem quebrar as câmeras Por favor Com calma Ela está com calma É que está cheio de fio Tadinha Vocês roubaram o carro? Realmente Vocês não roubaram o carro? Roubamos o carro Roubamos o carro Roubamos o carro Não, foi assim A gente estava no Hipopótamo Que é uma boate No Rio de Janeiro Muito famosa Roubaram o carro? E a Débora Chegou para mim É do Ricardo Amaral É do Ricardo Amaral Que esteve aqui também No podcast Maravilhoso Ricardo Amaral Que legal Aí ela chegou para mim E falou Amiga, por favor Você pode dirigir para mim O carro Eu falei Está onde? Ela é aquele ali Aquele ali Aí eu cheguei para o guardador E falei Por favor Fala mais daquele microfone Como ela era muito famosa Eu estou falando alto Dá para ouvir aqui Como ela era muito famosa E ela saiu meio assim É, que era difícil de andar É, não precisa botar Aí ela foi E eu peguei a chave Falei Entra logo Entra logo Aí eu fui dirigindo De repente Vem um cara Para Para Ele é um stocker Stocker É um perseguidor Stocker Foi Mary Eu vou atropelar ele Vai tomar o carro Aí o cara Para Você está roubando o meu carro Eu falei Eu roubando o seu carro O carro é dela Aí ela começou a discutir com ele Esse carro é meu Eu vim com o meu carro Aí eu olhei o porta Olhei o porta luva Abri o porta luva Falei Fudeu Não é meu carro Aí saem as duas As duas Que vergonha Foi horrível Ela faz essas coisas Mas Eu te amo A dupla A dupla A dupla A dupla Das trombadinhas As trombadinhas Aqui no hipopótamo Então me cuidar Vocês convidarem a Mary A Debra Para qualquer festa Elas podem levar o seu carro Fiquem guardando A chave do seu carro Porque as trombadinhas Estão de volta Que prazer Ter você Ter tido aqui Que alegria Que alegria São onze e trinta e quatro minutos Demorou Mas ela veio Já tá ótimo Gente Você gostou aqui da GR Podcast Adorei Já saímos do ar assim? A gente dá no ar Eu adorei Adorei Da Produtora Esse programa maravilhoso Igual vocês não tem Igual vocês não tem Vocês são maravilhosos Espero que você não se sinta mais à vontade Em lugar nenhum Do que aqui com a gente Eu acho um pouco difícil Eu também acho Se você quiser vir fazer o seu podcast aqui É a Produtora A GR Podcast Tá de portas abertas Aqui o nosso Beto Guimarães Sempre de braços abertos Para vocês Tem infraestrutura Tem infraestrutura maravilhosa Tem um camarim maravilhoso Tem um estacionamento bacana Tem ali uma cozinhazinha Você pode fazer um cafézinho Segurança Incrível Tem aqui os meninos aqui É mó barato Profissionais maravilhosos São mesmo Que castral legal Muito gostoso Eu tô te mandando um beijo aqui Eu tive aqui Eu fui ontem na festa Lá do livro O Brasil Como é o nome do livro? Que deu certo O Brasil que deu certo E a graça da carcista Nossa querida graça Nossa Ah sim, a graça Claro que eu conheço a graça Tá te mandando Ah, maravilhosa a graça Tá te mandando um beijo Tá te mandando um beijo Manda um beijo Um beijo graça Com muita saudade de você Querida Ela tá aqui no Rio Ou tá em São Paulo? Ela tá em São Paulo Ela foi homenageada nesse livro Que legal Brasil que dá certo Eu vou lá na graça Quando eu estiver em São Paulo Graça Vou te visitar Que legal, parabéns Ela vai adorar Maravilhosa ela E dizer a você o seguinte Lá onde você mora Tem muito roubo de carro? Em Florianópolis? Não Tem, mas não na minha vizinhança Não em Jirirê Porque aqui no Rio Em São Paulo Tá uma loucura Tá, né? Se você tem um carro Se você tem uma moto Você tem que ter proteção Porque a Cassista É a maior empresa Da América Latina De proteção veicular Quem avisa Amigo é Se você tem uma moto Se você tem um carro Procura a Cassista Tenha o Cassista Porque na hora que roubar Você vai ficar pagando Aqueles boletos Que nem uma desesperada Que nem uma desesperada E você vai lembrar de mim Se você tem uma moto Se você tem um carro Pode Cassista Porque Cassista É a maior empresa De proteção veicular E ela tá dizendo aqui o seguinte Estou te esperando E essa homenagem Foi muito legal Porque ela como era Uma grande empresária Sim Foram uns empresários Que foram homenageados Nesse livro Que legal Foi uma festa maravilhosa Você foi? Eu fui lá segunda-feira Naquele hotel Hotel mais chique Que tem agora lá em São Paulo Tem tanto chique lá Rossucos Rossucos? Rossucos? Eu esqueci o nome Rossucos Tá parecido comigo Eu esqueci o nome Enfim Enfim É maravilhoso O hotel Então foi uma festa maravilhosa E ó Eu quero avisar Alô 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 Santos Ó Dia 6 Eu tô em Santos No teatro No teatro Municipal de Santos Garanta seu ingresso Pela bilheteria Express Dia 6 O C2 É que tá organizando Tudo lá Grande C2 Grande Pudim Dia 6 Eu tô lá No dia 7 Eu estarei No Hilários Hilários É Santo André Hilários Hilários Isso é uma casa de stand-up Muito bacana Que legal É uma casa de humor Stand-up Muito bacana Aonde? Lá em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo Em Santo André Lê do lado Do lado Do lado Se no ABC ali Do lado Eu já tive essa casa É bem bacana Eu vou estar lá no Hilários Dia 7 Sábado Que legal Em Santo André E domingo eu estarei no Hilários De São José dos Campos Ah, tem vários É, dia 8 Pô, tá em torneio Tá em torneio Arrasou, Sérgio Todo mundo vai lá Que barato Você arrasa, né? Meu Deus E lota, né? Garanta seu ingresso Lá no Hilário Lá no TICT TICT Na Mão Vai lá Vai lá TICTNAMÃO.COM.BR É o TICTNAMÃO.COM.BR Vai lá dia 7 Ou dia 8 No sábado Eu tô em Santo André E no domingo Eu estou em São José dos Campos Que maravilha Nesta-feira estou em Santos No Teatro Municipal Com meu amigo C2 Lá no Santos Ô Débora Querido Sérgio Se você tivesse que falar O muito obrigado Pra quem você diria O muito obrigado De repente você vai Pra aquela câmera ali E você vai poder falar O muito obrigado De repente Pra alguém que você esqueceu De falar o muito obrigado Que passou pela sua carreira Que te ajudou Enfim, que você esqueceu E no final das contas Eu queria pedir Muito obrigado Aos meus fãs Porque os meus Eu fico emocionada Pode ficar emocionada Que ele não Pode ficar aqui Fã é fiel, né, cara? Porque foram eles Que me deram força De voltar a cantar Em momentos Que pra mim Eu não tava feliz Pra cantar E que eu me ausentei E foram eles Que insistiram Me encontraram A Mary Eu quero agradecer a Mary Porque a Mary Foi uma pessoa Que sempre me catou Onde eu estivesse no mundo Pra saber se eu tava bem Amiga verdadeira Uma baita de uma diretora Uma baita de uma atriz Né, a gente sabe disso Né, talvez as pessoas Não sabem disso Mas eu quero agradecer A minha amiga Mary Que pra mim é uma irmã Maravilhosa Talentosa E tem um coração gigante E não existe outra Mary Não existe outra Mary Não existe outra Mary É verdade É verdade Mary é muito generosa E tem um coração gigante A Mary deixou eu ficar Da casa dela E sair Eu tô ouvindo Eu falar Sou a Mary E você fez isso Eu não Sou a Mary, gente Quem mais é Mary? Não tem outra Mary Na vida É verdade E agradecer A minha família Né, que tá sempre do meu lado Meus fãs Agradecer o Juliano Que tá cuidando dos cachorros Que eu tô dentro daqui As pessoas que eu Com quem eu trabalhei Né E eu E o meu venerável Guia Chiquel Sanguiado Que pra mim é uma gratidão eterna E obrigado a vocês Que são maravilhosos Faz a gente rir Que nos dão Nos dão alegria E explodem Esse talento Assim, impressionante Eu sou muito fã de vocês De verdade E fãs de vocês Como seres humanos, né Porque eu sei o quanto o Sérgio É uma pessoa generosa Poucas Não é todo mundo que sabe Não é poucas O público não sabe Mas quem conhece o Sérgio Sabe o quanto que ele é generoso Maravilhoso É verdade Uma pessoa humilde Que mostra o exemplo Não precisa falar Não precisa dar aula Ele mostra através do exemplo E o Guixi, ela falava isso Uma aula de Dharma Você esquece tudo Que o professor falou Mas você nunca esquece As atitudes dele E aí sim é o Sérgio Obrigado, obrigado Sérgio é assim Você nunca esquece As atitudes dele Pessoa do bem total Obrigada, Sérgio Pelo carinho Obrigada, Renato Imagina Pela amizade também Por tudo, né Estamos juntos Sempre O Alex Fiuza Aqui está perguntando Alex Fiuza Meu produtor Pois é Agradeço o Diego Agradeço o Diego Que faz o meu cabelo As meninas do Mega Hair A Michelle e a Dani Agradeço o Alex Também Agora vamos agradecer As pessoas, né Ele está perguntando Se tem algum single novo E algum feat Para ser lançado Tem É, porque ele também Quer que eu fale Sobre trabalho novo Que ele não é bobo Ele é meu produtor Bem sincera O Alex tem Eu tenho uma música Linda para lançar Que é uma música Que eu fiz lá No Manjushin E eu tenho também Uma pessoa para agradecer E inclusive Não sei se ele está vendo A gente Mas ele vai ver Porque eu vou falar Para ele Que eu estive aqui Que é o Maicon O Maicon Da dupla Marlon e Maicon Ele também Ele gerencia Meus direitos autorais Assim como ele gerencia Os direitos autorais De muita gente Inclusive da Xuxa Da Xuxa Ele que é o gerenciador O Juno adora ele É lá do sul É, é Ele é maravilhoso E um baita de um cantor E ele que seguiu Essa carreira de business Que ele está se dizendo Muito bem Mas eu falei Não, você vai cantar comigo Vai voltar a cantar um pouco comigo Porque esse talento aí Ele é maravilhoso Tem um talento Um ouvido Uma musicalidade E a gente está fazendo Uma música em português juntos Que legal E a gente vai lançar Essa música Vamos terminar cantando? Vamos Porque o homem não morre O homem não morre Quando deixa ele desistir Ele só morre Quando deixa ele sonhar Então vamos terminar cantando Qual a música que você quer? O que você acha que Música nova? Pode ser, música nova Eu vou cantar Raio sol Essa aí Olha o mar que alegria Senti você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia O doia e o anjar Ah Ah E a Débora Débora Obrigado Querido Até a próxima Débora Um beijo Beijo Obrigada Que boy Até Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí